Então, conta-nos lá o que é que tu tens aqui. Pronto, vocês já devem conhecer, acho eu, que é as máquinas de reciclagem de filamento, ou seja, reciclagem de PET para transformar em filamento. E a ideia aqui era mostrar as partes mais difíceis, que são difíceis de fazer, porque é difícil explicar no manual, é mais fácil de mostrar ao vivo. Olha, essa parte do, vocês já sabem, é um bocadinho relativo que nós estamos a transmitir em vários canais, inclusive no canal da Mouser. Mas é que o que você está a dizer, eu vou explicar tudo, fio para mim. Ok, pronto. Eu estava a dizer que vocês sabem, no sentido de que há coisas tão fáceis de mostrar no manual. Exatamente. E há coisas que são impossíveis. Ok, muito bem. E é nesse sentido, eu estou mais preocupado com essas. Ok. Pronto. Mas, sim, vamos falar sobre a máquina em geral. Bem, basicamente a máquina, eu vou virar para a câmera. Sim, vamos tentar aproximar uma câmera mais para aqui. Mas aquela já dá para ver, acho eu. Já dá, ali em baixo. Mas podemos pôr aquela no ar, aquela... Exatamente, obrigado. Obrigado, obrigado. Qual é a câmera? É esta? É esta. Ok. Obrigado. Faz menos de uma um bocadinho, consegues? Só ligeiramente. Está lá, tem menos de uma. Isso. Obrigado, obrigado. Não sei se me estão a ouvir bem ou não, espero que sim. Mas, pronto, basicamente o que é que isto é? Isto é uma caixa que eu arranjei de uma Ender. 5, acho eu. Plus. E arranjei a taborda de não sei de onde, que estava meia queimada. Pronto, porquê? Porque só precisamos de um driver e de um termíster e de um autentro. Ok? Ok, muito bem. Portanto, vocês podem usar o que estiverem à mão. Eu comecei quando fiz esta máquina, foi porque vi uma feita que era uma conversão de uma Ender. Foi num Fab Lab, foi num Fab Experience do Fab Lab aberto, tipo há um ano atrás ou por aí, porque na altura eu nem acreditava neste projeto, achava que isto não fazia sentido nenhum. Só que vi lá a trabalhar e cheguei a casa e montei a minha. Ok. Pronto. Tendo em conta que tenho vindo a desenvolver algumas partes, já desenvolvi agora aqui a parte de puxagem, porque não gostava da original. Ah, esta parte já foi desenvolvida por ti, não é? Exatamente, não faz parte do outro. Detalhe de desenvolvimento, é para entender este canal está online. Porque eu estou a fazer mudanças ainda aqui ao esquema. Mas basicamente já é tudo pé de reciclado isto. Ok. Isto é pé de reciclado. Ok, já é peças todas feitas de plástico de garrafa, digamos assim. Sim, de garrafão neste caso. Exatamente. Mas sim. Pronto, e aquilo que... Diz-te que queres dar uma coisa? Desculpa. Ah, pode continuar. Ok. Pronto, e basicamente nós cortamos a garrafa neste sítio, extrudimos a garrafa aqui nos autentes e este é o pulturosor que puxa o filamento. Eu queria mostrar exatamente tudo como é que isto funciona. Como é que se monta e como é que se configura. Pronto, é isso que acho que vamos começar a fazer hoje. Eu queria agora ajuda. Não tens mesmo o microfone de lapela, para não? Não tenho o microfone de lapela? Claro que tenho o microfone. Eu partido tenho tudo, amor. Então, eu vou-te pôr um microfone de lapela, vou-te pôr um microfone de lapela. Vou-te pôr um microfone de lapela, vou-te pôr um microfone de lapela, vou-te só pedir aqui à minha professora, um microfone de lapela. Mas pronto, basicamente o que é que vamos fazer? Vocês não me estão a ver, mas eu estou a falar. O microfone de lapela, está bom, não, está bom. Eu primeiro vou passar aqui um garrafão. Muito obrigado, professão. Primeiro vou fazer o processo do garrafão, para vocês perceberem. Eu vou passar de uma coisa que não esqueci. O Tiago Elias, está por aí? O Tiago Elias, neste momento, está ocupadíssimo. Ainda bem. Deixa-me, dê-me só um minuto. Paixão, falam-me com o Elias. Falam-me com o Elias, preciso de um aquecedor a ar quente. Ele sabe o que é, que eu já lhe pedi, só que cheguei assim. Aquecedor a ar quente, o Tiago Elias, está para ali. Está ocupado, está ocupado. Quero, é isso. Eu vou usar o ar quente. Obrigado, sim, quero, é isso que eu quero. Mas já me agarrar já, isto é tudo malta. É possível, vocês têm o seu macer, não sei. Se vocês querem coisas, vêm à mauser.pte. Tem tudo e mais não sei o que é. Isto foi uma cópia de alguma coisa, não foi? Mas pronto, basicamente, é o seguinte. Eu quero mostrar-vos, então, o processo todo. Em que, basicamente, eu vou ali buscar uma coisa. Se calhar, podes para a câmera de trás, agora. Ou essa. Tudo bem? Entretanto, garante, Ricardo, já temos aqui o teu microfone de pé. É para estar mais à vontade, espere-se um bocadinho. É, exatamente. Ei, olha para isto. É, é melhor que isto não há. Isto é mesmo pequenito, meu. Estás a fazer os apogredes do caralho? Estás a fazer os apogredes. Eu tenho medo de partir isso, meu. Não, estás à vontade. Pronto, ok. Estás, estás grampado. É que assim tu com os meus livros é mais fácil. Exatamente. Pronto, basicamente assim. Imaginem, estou a ver este carrafão, não é? Já tentamos estar, pronto. A gente consegue pôr este carrafão direito. Depois de pôr direito, passamos aqui na nossa máquina e transformamos isto em fio, ou seja, numa fita. O tamanho da fita depende da estrutura do carrafão. Portanto, e às vezes é uma experimentação. Eu já tenho uma lista, que até queria ver se fazia uma lista, tipo no Google, para a gente saber por marca, é mais fácil. Pronto, claro que também depende depois do furo que vocês fazem aqui para a extrusão. Pronto, e vamos falar sobre isto tudo um bocadinho. Primeiro vou só mostrar, demonstrar como é que ela funciona. Ok, muito bem. E depois, posteriormente, vamos começar a fazer o que deve ser. E bem, falta outra coisa que estamos esquecendo. Olha, uma curiosidade, eu pensava que este plástico... Ah, calma, calma, não partas isto. Sim, continua. Este plástico não era reciclável. Isto é PET? Ah pá, não sei o que é, mas dá para imprimir. Está? Fantástico. Sinceramente, olha, juro que não sei, e acho que é dois plásticos. Ok. Porque às vezes parece que a parte interior, que está uma parte transparente e uma parte branca. Ok. E ele comporta-se ligeiramente diferente. Mas as temperaturas de impressão são e mais... E depois imprimo bem? Imprimo, topo. Então vamos terretê-lo. Eu trouxe este só para começar a pessoal, que este é o garrafo de vinho. Cheira mal e cá, mas não interessa. Tem que ser lavado primeiro, não é? Não, devia, mas pronto. Pronto, mas dá para usar na bolsa, pronto. E dá para usar na mesma. Eu não sei se isto é PET, sinceramente. Mas é PET, é tal vez. É? Olha, está ali sim. É PET, talvez é PET. Mas acho que isto tem dois materiais, sinceramente. Acho que ele por dentro tem outro material qualquer. Sim. Mas pronto, mas dá para passar e fica branco, fica imprimo bem. Ok. Vamos então ver a máquina a funcionar? Vamos. Vamos ver a máquina a trabalhar. Primeiro tudo o que é que vamos fazer? Pronto, tem que converter isto... Isto geralmente é o que se encontra, o estado dos garrafeiros que a gente encontra para reciclar, não é? Sim, agora precisava de uma bomba que não a trouxe, mas pronto, eu vou resolver o problema de alguma maneira. Vocês têm alguma bomba aí e já chegar comprimido. Bomba? Sim, só para encher isto. Eu precisava de encher isto, eu já vou tratar de produzir. Pronto, vamos falar da tua coisa primeiro, ok? Ok. Eu já vou resolver este problema, que é para a gente fazer esta parte. Mas pronto, agora vamos falar só da máquina em si, que é... O que vocês precisam é do motor, é certo. Eu tenho, neste caso, dois, porque estou a puxar dois filamentos de uma vez. Ah, ok. É isso que eu estava também a estranhar, que eu te ia perguntar. Sim. Geralmente a máquina tem só um motor e a tua tem aqui dois, que eu já tinha reparado nesse detalhe. Tenho dois, porquê? Porque imagina, eu tenho pouca paciência. E isto demora, imagina, demora para 40 minutos cada garrafão. Ok. E então assim eu faço a luz de uma vez. Muito bem. Porquê? Porque normalmente o pessoal tenta puxar ao mesmo tempo que está a estruir. Mas eu sou um bocado contra isso, porquê? Porque me puxa muito devagar. Os rolamentos não chegam a aquecer e corta mal. E depois acaba por o corte não ser 100% irritivo. Ok. E então eu, por defeito, corto os dois garrafões à mão, insiro-os no sítio e só depois é que eu faço... Sim, o processo. Vais encher? Olha, mas estes dois, então? Enche-o. Mantenha-as um de cada vez. Se estás um de cada vez, a gente está a fazer um só. E depois, lá pela matéria, um de cada vez na máquina. Muito bem. Pronto, basicamente é isto. Neste caso, eu tenho uma impressora 3D aqui dentro, uma borba, uma MKS. Já está aqui também. Ok. É uma MKS normal. Que tem... Por acaso estou usando as águas diferentes para ter mais força nos motores. Mas porque eles já são, no paralelo. Ou seja, estou usando dois a isto, se dá no método. Em que, basicamente, fiz aqui um G-code muito simples, que é um G1-X1000, copio aquelas linhas 50 vezes e está bom. Basicamente é isso. Não tem nada aqui de extraordinário. Depois, a parte mais... A minha questão é, e quando acaba de extradir, por exemplo, o plástico, de garrafão, ela continua a funcionar sozinha? Há algumas tem botões que... Ah, que tu podes pôr e sensores e... Eu não... Mas podes, perfeitamente. É só pôr ali um botão. Ok. Depois de um final de curso, e quando acaba... Eles estão ali a fazer um processo. Estão a mostrar. Ah, não, estou a mostrar. Estão a mostrar. Ó Pedro, eu mudei agora aqui a e-mail só para ver ali. Feste bem, feste bem. O que é que foi? Pois, já está. Sabemos outra vez, não é? Pronto, ok. Estava-se o SLS, estava-se a deslocar. Não há problema. Eu gostei. Eu gostei de ver. Bom, isto para dizer o quê? Qual é a parte diferente daquilo que está aqui nesta máquina? Pronto, esta máquina é baseada numa máquina que era para usar uma Ender 3 e convertê-la. Que foi aquilo que a gente viu na altura no Fablado. E eu, quando cheguei a casa, fiz uma igual. Porque eu achei que comia pedra. Igual, quer dizer, baseada nas mesmas peças. Só usei uma base diferente e pronto. E comecei a partir daí. O cortador que vinha nessa máquina, era um cortador que tinhas de adaptar 4 parafusos para mudar sempre que ias mudado a espessura. Ok. E tu mudas a espessura muitas vezes. Imagina, vou te dar um exemplo. O garrafão do Continente eu corto com 8 milímetros. O garrafão do Lidl, que peça exatamente igual, corto com 6. Ok. Pronto, há diferenças. Há diferenças, ok. Pronto. Entre o próprio pet dos garrafões, tem que ser corto com a diferença das espessuras. Pronto. Aquilo que te fez aqui, foi lá em baixo porque eu não tinha aqui o compressor, não é? Eu costumo encher-se numa bomba, por exemplo. É que basicamente, o que é que eu fiz? Fui a uma loja de pedaça de pneus, não é? E comprei o pipo. Nessas lojas são muito caros. Aconselho de comprar no AliExpress. Mas para ser rápido, vocês podem comprar. Aqueles pipos que tem na roda do vosso carro. Ok. Pronto. E depois, o que é que eu faço? Ou seja, é uma válvula normal, não é? De um carro. Sim, uma válvula de um carro. Ok. Tem que fazer um furo numa tampinha. Aquilo que eu vos aconselho é ir buscar em tampas que sejam compatíveis e que sejam degasificados, porque são mais gustas. Por exemplo, esta é da água, é muito mole. Vai durar pouco tempo. A que eu tenho aqui é das garrafas do Ice-Tea do Lidl. Ok. Que é mais forte. É um pouquinho, mas é muito mais forte. Mas, por exemplo, esta que está aqui é de um gasificado qualquer coisa. Já não sei o que é que é. Já não lembro onde é que foi. Mas, para dizer o quê? Eu tenho muitos pipos desses que comprei no AliExpress. Se quiserem rápido, podem ir nas lojas que fazem troca de pneus, que elas também vendem. Pai, é 10 euros. É um bocado caro, mas dá para desarrascar, não é? Pronto. Basicamente, o que é que eu faço? Encho a garrafa, o garrafão com ar. Este está assim um bocado inchado por causa disso. Ok. E depois pego uma pistola destas de quentes, que eu vou ligar agora no instante. E vou alisar aqui a garrafa. Deixa-me pôr isto no máximo, como é que não está. Ou está, já está. Estás a ver? Ou seja, todas estas rugas vão sair, não é? Sim. Eu, para ser mais rápido, o que eu costumo fazer é pôr um bico daqueles de gás, daqueles que tiveres dúvida para levar para o, para o, como é que se diz, para o campismo. Ok. Pronto. E eu estou a tirar as rugas, está a ficar. E este papel vai ter que também sair. Também. E eu tenho que ter um fundo diluente, estímulo de ar, para tirar a cola. O papel sai bem. Vamos desligar esta pistola. Papela, depois de quente, sai. Sai logo, fácil. Este é dos melhores, que é do pingo doce, que não deixa cola. Ok. Eu disse que é preciso que não está com coisa. Vamos ver sem querer. Os que têm cola, o melhor para tirar é diluente ou acetona. Ok, muito bem. E quente, ou seja, quando está derretida, que parece tipo cola quente. E passam aquilo e sai. Pronto. Depois deste processo, eu costumo ter aqui uma canetinha, que é mais fácil. Eu vou passar uma tesoura, que também me esqueci. Tens ali um alicate. Não é preciso uma tesoura mesmo, uma tesoura. Mas sou eu já a dizer, acho. Tesoura é mais complicado. Eu pego no X-Ato. Muito bem. Pronto. Depois chego aqui e faço aqui uma linhazinha, o mais paralelo possível. Pronto. Eu topo uma tesourinha, vês? Aqui o pé desaparece. Ah, são tostas. Tens ali um alinhazinha. Pois bom. Agora tiramos o ar, devagarinho. Para a próxima pode encher mais um bocado. Só de só dizer. E agora, o que é que eu faço? Pego aqui no X-Atozinho. Não sei se tu vai ajudar muito. Estou. Este X-Ato já o partiu mal. Não interessa. Vou só abrir aqui um buraquinho. O que é que foi? Foi o nosso SLS que acabou de chegar à fase da pintura. Pronto. E agora eu costumo cortar ao contrário. Porquê? Porque as tesouras são invertidas. Por defeito. E assim é mais fácil de eu cortar do que se cortarem de cima para baixo. Se vocês precisarem de cortarem assim, vão fazer filhos. Portanto, cortem-se a pirado ao contrário. Que é um truque. Isto é um pró-tipo. E eu depois vou alinhando aqui. Pronto. Eu poderia ter aproveitado um bocadinho mais este, por acaso. Foi assim o caso. Podia ter aproveitado mais aqui o meu garrafão. Eu vou-vos deixar aqui um bocadinho com o Ricardo. Que eu vou seguir ali para outra secção. Ricardo. Vai lá. Mas vamos. Continuas? Continuo. Ok. Pronto. Muito obrigado. Pronto. Ali o Pedro sabe que tem mais que fazer do que maturar. E vai ser bom. Mas pronto. Então vou fazer aqui então. O que é que eu vou fazer aqui? Vou fazer aqui um fiozinho que eu vou já ir puxar mais de perto. Eu venho aqui mostrar os mais de perto, ok? Portanto. Fiz aqui um fiozinho. Estão a ver? Tentem não ter estas coisas que estão a ver aqui a evitar. Está vendo? Isto é evitar, pessoal. Acontece. Mas para vocês virem o resto está mais ou menos bem cortado. Portanto. É isto. E agora o que é que eu vou fazer? Eu neste caso estou convicto. Assim sem medir. Que posso usar aqui o 8 milímetros. Vocês conseguem ver? Não sei se estou a mostrar bem. Tenho de me ajudar. Não estou a tapar nada. Ou estou? Estou a tapar? Está bom. Ok. Pronto. E agora o que é que eu faço? Passo aqui a nossa pontinha. Agora isto em casa é muito rápido de fazer. Mas aqui é muito mais difícil. Não sei se não é por ser a pressão. Pronto. Eu vou começar a puxar. Estão a ver? Pronto. E agora é assim. Isto tem que ser puxado devagar. A primeira parte é a parte mais difícil. Porque o corte está torto. E ela vai tentar encravar. Mas logo a seguir. Ela vai conseguir puxar com alguma facilidade. Ok? Pronto. Se vocês quiserem usar aqui algum peso. Ajuda. Ok? Eu neste caso não vou usar porque não sei nem que eu meti. Eu tenho para aí, mas não sei. Era uma bobina pequenina, mas já não sei onde é que ela anda. Mas também não é problema nenhum. Qual é o problema? Vocês estão a ver esta espessura? O problema não é se a espessura está muito fina ou muito grossa. O maior problema é se ela varia. Porquê? Porque vocês ao fazerem o filamento, vão ter sempre que calibrar na impressora o flow. Porque o flow muda. Porque este filamento não é 100% denso. Ele tem um furinho no centro. Que eu vos vou mostrar daqui a bocadinho. Portanto, o problema é mais, sem se variar esta espessura. Percebe? É menos problema qual é a espessura. E mais problema se varia. Portanto, vocês têm que ter cuidado. E quando estão a puxar, se existem muitas variações de espessura. Ok? E agora eu vou puxar aqui o nosso garrafão. Este cortador, eu já vos vou ensinar a fazê-lo. Ou seja, ok? Para este assunto eu estou a mostrar o geral. Portanto, não se preocupe. Porque o cortador, na minha perspectiva, é a parte mais difícil de fazer com a sua máquina. Um garrafão, normalmente, dá para 12 metros, mais ou menos, precisamente. E dá mais ou menos 30 gramas. Ok. Ele agora já está a começar a ficar mais fino. Estão-me a ver? Portanto, não vale a pena estar a cortar mais, não é? Pronto. Portanto, agora tiro isto de fora. Agora, estas duas partes que estão aqui, é lixo, não é hipótese. É o que é. Alguns dá para aproveitar mais, outros dá para aproveitar menos. Eu agora também aqui no direito. É mais difícil pôr isto a 100%. Pronto. O que é que eu agora vou fazer? E agora para ajudar, que eu vou precisar assim, mais ou menos, 30 centímetros. Para fazer a passagem até aqui e conseguir prender isto em condições. Portanto, vou ajudar a minha vida. Em vez de estar a fazê-lo com a estrutura certa, eu vou tirar aqui um bocadinho. Tipo, intensivamente, para metade. Que assim vai passar melhor ali no estrosor e vai-me simplificar a minha vida. Pronto. E isto vocês devem fazer. Porque assim, imaginem, fazer um é uma séquia muito grande, mas... Uma das coisas que eu gostaria de fazer, por exemplo, no Porto, era promover uns encontros da malta. Em que a malta levava para os garrafões e fazíamos todos juntos. Que parece que não, mas dá muito menos trabalho. Embora dê trabalho, dá menos. Porque estamos mais, dá para um gajo poder... Otimizar melhor os processos, não é? Mas nesta fase o que eu quero é que as pessoas montem máquinas, não é? Precisamos aí com este trabalho. Eu quero, pessoal, pronto, se vocês errasquem. Eu vou se achar mais perto para vos mostrar o que é que eu quero fazer, não é? Aqui na minha camisola até melhor. Portanto, quero fazer um biquinho pequenino, estão-me a ver? Para passar ali no meu autente. Aquele autente que está ali é um bocadinho diferente da comunidade. Porque foi feito por mim. Mas eu depois até posso fazer um desenho para vocês tentarem perceber qual é que é o processo. E qual é a geometria que eu testei e que funciona. Portanto, é isso. Vamos, neste momento, vamos só passar então aqui à nossa máquina. Preciso desligar a corrente que eu... Desliga-me... Desliga-me isto só. E vou ligar a máquina. Esta máquina está com firmware normalíssimo. Ok? Rap Rap. Marlin. Ok? Nem sei... 1.9. Portanto, é antigo. Porque eu nem mexi. Ou seja, eu peguei no que estava na máquina na altura. E agora o que eu vou fazer é... Vou usar um print de G-Code. Que eu já tenho aqui feito. Em que basicamente ele manda para a aquecer. E depois quando chegar à temperatura certa... Começa a rodar. E começa a puxar. Portanto, eu agora quero... Vou só puxar aqui enquanto está frio. Que é para não correr isto de me queimar. Ok? E agora precisava de um alicate. Precisava de um alicate normal. De me arranjar. Pontos ou assim. Desculpem lá. É que eu lembrei-me de tudo antes. Mas depois esqueci-me de tudo. Eu costumo. Para terem uma ideia. Uma coisa que eu queria fazer aqui convosco. Ah, desculpem. Eu estava a falar convosco. Mas estava ali a mostrar. Enquanto está a esperar do alicate. Enquanto está a aquece. Que é... Eu estava a pensar fazer... A união entre filamentos. Que é uma coisa muito complexa. E esqueci-me da peça. Trouxe as velas e o cara está. Esqueci-me da peça. Portanto, vai ter que ficar para depois. Vou ter que arranjar uma... Estas câmaras parecem que fazem inteligência artificial. Parece que me lezam um gajo. Parece mais magro. Menos de 10 anos. Aqui me deixaste a chouriço. Sou docente. Portanto, já está a ficar quente. Olha. Até já saiu. Era um bocadinho antes. Eu, pronto. Fiquei assim um bocado empolgado. Mas pronto. Vamos só passar então aqui o nosso fio. Ele a partir dos 100 graus já começa a passar. E agora é assim. O que está descrito pela comunidade mundial, ou seja, o geral, é o pessoal pôr isto a 210. Ok? Pronto. Eu como puxo um bocado rápido, porque não tenho paciência, costumo puxar isto a 250. Temperatura. Pronto. E costumo puxar 2. Também é diferente. Puxar 2 a 1 é diferente. Porque só tenho um termíster, portanto, de um lado está mais quente do que do outro. Pronto. Mas pode ser, mas funciona. Não é problema nenhum. Portanto, ela já está aqui nos 155 graus. Já dá para ir puxando. Como eu cortei só metade, estão-me a ver? Ela está a puxar muito facilmente, estão-me a ver? Isto está aqui fácil, fácil. Isto é bom para me ajudar. Portanto, eu tinha que andar a fazer muita força, porque isto faz bastante força. Até chegar ali ao nosso... Eu vou para este lado, porque assim não estou à frente da câmara, não corro riscos. E vou trabalhando neste lado, ok? Portanto, agora eu pego aqui o nosso filamento. No meu desenho... Isto aqui, esta parte que está deste lado aqui... Ele já desapareceu, mas eu faço aqui um bobo. Ok. Este lado que está aqui, já foi desenvolvido por mim. Embora baseado... Eu já vi, já vi. Embora baseado no projeto AmorSource. Portanto, eu pus dois motores. Nem na posição online, se quer que nem me tive tempo. Nem andando a fazer testes. Mas, basicamente, eu tenho aqui uns furos, que são iguais aos originais. Em que eu dou aqui, tipo, um pequeno nó. E ele depois, quando começar a puxar... Pronto. No caso em especial... Eu tenho aqui umas porcas para guiar aqui um bocado o filamento. Mas isto é uma questão nossa. Isto para já está solto. Ok? Porquê? Porque eu, como ainda não me puxo nenhum código de movimento, os motores estão desligados. E então dá para a gente puxar a mão. Sentir. E depois disto, está um bocadinho comprido. Eu não preciso tanto, porque ela já não foge daqui. Portanto, eu vou aqui cortar o excedente. E agora ela vai começar a puxar. Pronto. No código que eu fiz, o que é que eu fiz? Eu começo a puxar aos dentes e dez. Não há risco disto derreter ali dentro do filamento. Portanto, ainda está meio frio. E logo assim, quando ela arranca, eu passo ali para os dentes e trinta. Estão a ver? Está bom. Pronto. E agora, basicamente, a esperar meia hora. Pronto. O que é que eu vou fazer? Bom, para aí para este lado, porque eu não consigo ver, mas pronto. Vou tentar não pôr à frente da câmera. Vou só colocar aqui nos tais dos dentes e cinquenta. Ok. Pronto. Eu já amantei a velocidade para os dentes. Velocidade. E pus os dentes e cinquenta de temperatura. Portanto, não sei se está para ver assim mais de perto, mas o filamento, no meu caso, sai sempre um bocadinho esbranquiçado, ok? Há pessoal da comunidade que não gosta muito disto esbranquiçado, ok? Pronto. Estes drivers são os drivers mais feitos que existem. Eu os alegro e fazem ruídos gigantes quanto a estas velocidades, ok? Pronto. Esse cara tem um pouco mais lento só por causa das vezes eu não sei ouvir isto. Porque é... Eu estou aqui com o microfone e vocês depois naturam. Sem razão nenhum. Vamos para um bocadinho mais lento. Para eu puxar mais devagar. Mas basicamente é o seguinte. Se a estrutura for direita, em princípio, puxar devagar ou rápido vai ser igual. Qual é o problema, neste caso, na minha máquina? É que isto roda. Estão a ver? Eu consigo rodar isto. E às vezes isto torce. E quando torce, também torce ali. E aqui, quando torce, fica tipo mais grosso, mais espesso. E depois é um possível sítio para entupir num hotel. Pronto. Por exemplo, imaginem. Na comunidade, as pessoas usam muito a Zenda, que é o imprimirista. E a Zenda são uma faca dos gumes. Que é... A fiche, porque como tem o tubo PTFE até lá abaixo, permite muita diferença de estrutura. Por outro lado, é a Xunga, porque a impressão vai ter que ser em beta a 260 graus. E 260 graus já também estraga o PTFE do outro ano. Portanto, é isso. Aquilo que eu aconselho é o pessoal a usar full metal. Imprimir no máximo a 4 milímetros cúbicos. Mesmo que o autente seja muito rápido. Sei lá, um Festus. Mesmo que seja um autente de alto débito. Devem sempre usar no máximo 3 milímetros cúbicos. Portanto, é para imprimir devagar. Não há grandes hipóteses. Outra pergunta que a comunidade me faz muitas vezes é... Mas o filamento fica barato? Opa, tecnicamente fica de borda. Mas a verdade é que não. Porque vocês perdem imenso tempo a tratar desse processo. Vocês estão a ver que já estou aqui há 20 minutos, possivelmente. Portanto, gasta-se felicidade e tem que fazer o filamento. Agora, porquê que eu acho que isto é interessante? Vou-vos dar um caso subido, que é o meu caso. O que é? Eu tenho um filho de 2 anos, não é? E ele não tarda nada, vai querer começar a imprimir coisas, não é? Quando tiver 4, 5 anos. Ele, para aí, ainda é muito novo. Mas eu já posso fazer o filamento dele. Mas quando eu for maior, 8, 9 anos, com certeza, se ele quiser fazer projetos, eu vou dizer, pá, pega lá as garrafas, desarrasca-te. Faz-te o filamento. Percebem-me? Porque ele tem tempo. A parte dos gastos de felicidade é mínimo. E é uma questão que, no fundo, também é ambiental, não é? Embora essas garrafas em Portugal sejam recicladas, não é? Mas pronto. Tirando isto que se vai fazendo, ok? Vamos deixar isto a rolar. E agora eu queria falar um bocadinho aqui dos cortadores, ok? Pronto. Estes cortadores, porquê que eu uso estes cortadores? Existem múltiplos. Existem com lâminas. Existem vários tipos. Eu acho que este é o menos perigoso, ok? Para o pessoal que tem isto nas escolas e fins, eu aconselho vivamente a ter destes cortadores. Qual é o problema das cortadoras? Como eu vos disse, o projeto original usa uma Ender 3 para fazer o desenvolvimento de toda a máquina. Eu estou com os dois componentes. O motor da Ender 3, 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 e usa os rolamentos que vêm nas rodinhas da Ender 3. Que é espetacular, porque tem muitos, mas a Ender 3 tem cerca de 12 rolamentos estes, está-se com o outro? E cada 12 tem o dobro, tem 24. Portanto, dá para fazer bastantes cortadores. Porquê que nós precisamos de vários cortadores? Porque as garrafas têm todas as estruturas diferentes. Exemplo. Uma garrafa gasificada é muito mais espessa do que uma garrafa que não é gasificada. Porque a gasificada precisa ter força para a pressão que está dentro da garrafa. Portanto, disto e isso que acontece. Vocês têm que fazer fitas mais fininhas. Eu estou a olhar para ali para ver o que é que vocês estão a ver. Não é por mal, é só para ver o que é que vocês estão a ver o que eu quero que vocês vejam. Mas pronto. Portanto, eu tenho aqui vários cortadores. E o que é que eu fiz? Eu fiz um desenho que já está a público no Printables, em que basicamente já tem as medidas quase todas do que é possível, ou seja, do 4 a 16, acho eu. Mas pode ser o que vocês quiserem. E tem lá o fechiro do Fusion que vocês podem pôr medidas específicas. Imaginem, 4,5, 5,5, 6,5. É que é só chegarem lá e mudarem a tabela e ela automaticamente vos dá o modelo necessário para imprimir. Portanto, vocês já têm que imprimir a base. Ok? Basicamente, aqui na base temos duas moedas. Vou tentar mostrar-vos melhor, mas... Vocês também podem ver o projeto na net. Portanto, é mais ou menos simples. E estas moedas estão aqui para quê? Este filamento é altamente abrasivo quando passa, quando é cortado. E se vocês só usarem o PET, vocês podem... Eu não sei se está para ver muito bem, mas eu posso tentar chegar mais perto. Eu chego aqui, eu chego aqui, eu tenho sem estresse. Eu vou acessar a foca, pois ela não está com foco automático. Portanto, não vale a pena. Pronto. Mas basicamente o que acontece? Este PET desgasta aqui... Desgasta aqui um bocadinho nas pontas. Porquê? Porque há sempre algum filamento que depois de passar pelas moedas, mesmo assim desce. Mas isto não há problema. Que isto faz parte. Não vai estragar nada. Não mexas. Portanto, faz parte do processo. Aquilo que eu estava a dizer é o seguinte. Imaginem. As moedas estão aqui para quê? Para que o filamento, quando passa, não estragar muito o cortador. Ou não estragar o cortador de maneira que ele deixe de ser utilizado. Portanto, aqui duas moedas coladas. E a diferença entre este cortador e o da comunidade original é que vocês para trocarem o da comunidade original tinham que pôr duas moedas em cada cortador com mais dois rolamentos e tinham que desabotar quatro parafusos. Aqui não. Aqui basta só pôr aqui o cortador nas guias, puxar aqui as nossas alavancas e também solta. Imaginem. Querem pôr outra. Põem outro cortador. Fazem o mesmo. Está preparado. Estão vendo? Pronto. Isto já foi o que desenvolvi. Pronto. E agora quero-vos mostrar como é que eu faço aqui o cortador. Pronto. Basicamente, na parte de baixo tem duas porcas, dois parafusos, tem duas caixas. Isto é evidente. Vai-vos aparecer aqui uns machoszinhos que são para partir. São os suportes manuais que eu desenhei logo automaticamente para suportar a área de dentro deste cone. Estão vendo? Portanto, vocês vão ter que partir sempre e mirem isto. E depois só têm que fazer uma coisa que é este rolamento, por acaso, é um fake. Porque este é um especial de corrida. Pronto. todos os outros, eu pego aqui uma coisa qualquer para puxar aqui os rolamentos. Eu consigo... Tem aqui uma partida que deve ser mais fácil de tirar. É mais fácil. Esta é mais fácil, ok? Eu consigo tirar daqui o rolamento das nossas rodinhas da Yenda. E vocês precisam de dois rolamentos destes para o cortador. Só que há aqui um problema que é que vocês têm que os afiar. Ok? Com uma rebarbadora. que eu não sei naquela está porque o Diago já me levou. Mas já vamos ver. Ok? Deixem-me só tirar os dois que precisa que eu assim afio dois. Ok? Eu estou a fazer mostrar o cortador. Porquê? Porque o cortador é a parte mais difícil de fazer e é a parte que a maior parte das vezes as pessoas desanimam a fazer. Tentam fazer e depois um corte. Como vocês viram o meu taco está mais ou menos, não é? Portanto, aquilo que eu quero neste momento é pegar na minha taba que está aqui mas vocês aqui não conseguem ver nada. Ainda por se não aquele gajo estava a mexer agora não sei a mesmo. Ok? Mas pronto. Muito basicamente o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma porta e nisto. Vou colocar aqui a porta no buraco que já está aqui existente porque assim ajuda-me. Ok? Isto é para quê? É para dar aqui uma alturazinha para o meu rolamento poder rodar. Eu espero que isso funcione porque esta porca parece-me um bocado grande. Mas a ver, vamos. Agora, eu tenho aqui um parafuso mais pequeno que este. Está aqui. Deixa-me só apertar aqui a ver se consigo fazer isto à mão. Eu precisava amachar a fenda sou esse. Consegues ver se consegues amachar a becerela ou assim? Pronto. Basicamente, o que é que eu estou a fazer? Eu estou a pôr uma porca qualquer, não interessa. Estou a pôr uma base de madeira para ter onde segurar o rolamento e vou pôr um parafuso alto aportante para apertar isto. Ok? Como não venho aquilo que eu preciso eu vou ter que me serrasquado. Ninguém viu isto, ninguém viu a fazer isto. Não vai dar porque isto vai dar a cabo da... Eu precisava de uma chave de fendas mas estão ali à procura. Vamos esperar um bocadinho para ver se consigo arranjar então a chave de fendas. Preciso umas malas, mas vê nessas malas. Abra as malas e vê. Essas malas verdes. Estava ali a dizer para roubar ali umas coisas na malda. O costume. Vocês já sabem, pessoal. Quando quiseram comprar uma coisa eletrónica é na malda. Também vou precisar. Obrigado. É isso. Posso fazer? Vocês não sabem quem é este senhor? Eu não quero aparecer pelo visto. Está deste lado, pá. É o meu Mourão. Está vendo? Eu venho a dar o oiro comigo. Fazer companhia. Veio de alveiro. Só tive que ir contigo. Tiveste? Ora, pronto. Esta não vai dar, tem que ser de estrela, meu. Arranja-me a de estrela. Mas pronto, para que é que queres uma rebarba agora? Este é um disco de corte. Não é de rebarbar. Mas vai dar. Para o que é, não há seis. Pensa que só quero aciar. Estou em plástico. Como é que está a correr? Está a correr mal, mas pronto. Está a correr. Não estou a ricar. Será que quero mostrar as coisas? Estão ali a chamar-te. Vai lá, vai lá. Este gajo só estorbe, eu preciso de uma chave de fendas. Em vez de me ajudar a ganhar tempo, porque o Oscar é o incompetente, o meu wingman, e em vez de me arranjar as coisas que eu preciso, não, está ali empalagado, não me arranja ali uma chave de fendas. Oscar, não devem faltar aí chaves de fendas, não? Não há bicos, não há nada. Eu vou ter que ver. Paixão, faz-me por favor, ver se consegues ver ali algumas chaves de fendas aqui e lá. Enquanto isso, está aqui o nosso fundamento a puxar aqui em pecado. Eu tenho tempo de parar, mas eu sou o mesmo honesto. Eu sou sempre assim. Alguém tem umas chaves de fendas para mostrar? Não, não, está tudo bem. Eu só preciso de uma chave de fendas que não tenho. Fendas não, precisa de uma chave de fendas até. Eu também estou urso e podendo olhar daqui para baixo deixa-me ver se calhar alguma coisa. Já encontraram, já encontraram. Olha, tens tempo. Não corras. Tens tempo, não. Tens tempo. Obrigado. Não, pá, tem que ser de estrela, carasso. Você falou fenda. Lá rápido. Você falou fenda. Estes gajos são uns incompetentes. Estes gajos não sabem bem. É que isto tem uma estrelinha, não tem uma fenda, tem uma estrela. Que é mau. Eu sou um bocado contra isto. O teste de parafuso de fenda. Estrela. Fenda é pior. Quem usar parafuso de fenda, para mim, devia ser... Pronto, eu não vou estar calado. Não vou ser para ser... Mas devia ter problemas gástricos. No mínimo. O gajo deve usar, no mínimo, o Allen ou, melhor, Torx. É isso que a gente deve usar. Obrigado. Mas este parafuso é daqueles que estavam ali encostados. Pronto, temos aqui a nossa chafé, mas vai dar para apetar isto em condições. Eu até vou apetar ao lado aqui. Usei um buraco já aqui estava. Mas vou... Este é um parafuso, aqueles altaportantes. Portanto, ele abre o próprio buraco. Eu não estou a fazer força nenhuma. Este aqui parece, mas... Então, já me saia daqui. Eu só queria tentar apetar mais um bocado, sem saber se consigo apetar. Ok, parece-me bem. Enquanto isso, eu vou arranjar aqui um bocado de espaço. Porque isto é como a fazer-se um bocado de perigoso. Eu devia usar óculos. Usar lubas. Mas já sabe bem como é que eu sou, não é? Maker K-Maker. Num beco-loctes. E as luvas. Estar com os dedos. E máscara. E máscara, sim. Pronto, há sequer uma treta aqui no nosso rolamento. Estão a ver? Ela está a rodar livremente. E qual é a ideia? A ideia é pegar na rebarbadora. Que está aqui. E em vez de fazerem ângulos com isto. Assim, ou assim, ou... Não, é tentar estar o mais direito possível. Ligeiramente ao contrário. Ou seja, vocês querem que o corde seja para dentro. Ligeiramente. Porquê? Porque é para quando encostar um rolamento no outro. Ter o mínimo de ar um com o outro. E faltar uma área pequenina. Que é exatamente o fio de corde. Estão a perceber? É este truque. E isto realmente é difícil de mostrar em vídeo. Mas é pior de mostrar no manual. Ok? Agora o Pedro vai passar para esta câmara. E é bom no mistúdio. Ok? O Pedro é assim. Mas pronto. Basicamente, o que é que eu vou fazer agora? Agora vamos fazer aqui umas feiscas. Aqui para cima das máquinas do Elias. É isso que eu vou segurar aqui assim. Deixem-me ver como é que está. Ainda tenho que ir bastante. Estes os rolamentos para cá não tem sorte nenhuma. Há dois tipos de rolamentos. Que legal. E há uns que têm tipo um chanfre. Não é? Muito bom. Mas eu também não vou estar aqui meia hora a afiar este. Ele vai ver de maneira que está já vai com a cortaria. Portanto, aquilo que eu vos digo é. Eu vou tentar mostrar-vos isto num sítio numa câmara. Naquela, talvez. Nessa? Ok. Eu vou tentar mostrar-vos só para vocês perceberem. A diferença. Do normal para este. Ok? Não sei se vai dar para ver na câmara. Esperem que sim. Está para focar? Dá. Top. Pronto. Este é o normal. Estão a ver? Pronto. Eu não sei se... É que isto é quase macro, não é? Quer que as pessoas cheguem mais para frente? Sim. Pronto. Para vocês olharem este aqui à volta. Tem tipo uma parte mais polida, não é? Que foi a zona que a gente afiou. Ok? Pronto. E vocês podem ver até neste aqui que eu tenho aqui o dedo. Isto tem um chanfrezinho. E basicamente é. Vocês devem tentar tirar os chanfres. Pronto. Neste caso, estes os rolamentos. Que até é daqueles que eu não gosto muito. É preciso tirar bastante. E depois é preciso apertar com o noz ali no cortador. Porque a distância do rolamento. Supostamente está fixa para o cortador que está ali. Mas dá perfeitamente. Estão a ver? Esta já está afiada. Eu vou tentar mostrar-vos melhor. Este lá está afiado. E até se nota. Se vocês querem passar aí o dedo. Notem que isto tem que ir já a uma lâmina de torto. Basicamente, vocês têm que afiar os dois. E depois pôr um em cima do outro assim. No cortador. E agora vou fechar um cortador para vocês perceberem melhor o esquema. Pronto. Outro truque para ajudar é. Este filamento, este rolamento de baixo. Vocês têm só que o ajustar até apertar. Só ajusta. Ok? Não esmagam. Este de cima. Vocês podem ter que apertá-lo bastante. Porquê? Porque a força está feita entre este rolamento e este daqui. Para vocês repararem, eu nem consigo rodar isto. Porquê? Porque os rolamentos vão fazer força no outro. Vão para o seu filme. E eu tenho que pensar disso porquê? Que é para garantir que não há um gap. Porque se eu era um gap, a garrafa entra pelo gap e já não corta. É por isso que eu estava ali a cortar bem. Porque os meus filamentos... O que é que eu faço? Este aqui ajusta. E este aperto com mais força. E às vezes o que é que eu faço? Começo a experimentar. E a garrafa ainda está a passar. Está a passar, dá mais uma volta. E vocês vão afiando assim. Vão testando. Pronto. Eu sei que isto aqui é uma área que é um bocado mais difícil de usar a rebarbadora. Vocês podem ver que eu nem usei uma rebarbadora de corte. Cuidado. Não apertem muito. Tem que ser só um jeitinho. Portanto. Isto... Estou com uma rebarbadora de corte. Não é uma rebarbadora de rebarbar. Portanto, tenham cuidado. Não usem isto. Tentem usar a de rebarbar. Mas, não tendo. Esta também dá perfeitamente. Não há stress. Vocês viram que... Pronto. Faz umas fisquinhas e está bom. E eu diria que, para esta máquina, a parte mais difícil de fazer é mesmo o cortador. Ok? Pronto. Se vocês viram que não dá com isto. Opá. Usei um X-Ato. Isso... Eu acho que é mais difícil ter uma medida certa, sinceramente. Porque o X-Ato, com as diferenças da garrafa, porque é que ele fica sempre com umas marcas? Ele tem tendência a subir e a descer. Pronto. Mas, apá. Cada um beba-se o veneno. Eu estou só a mostrar o meu. Se vocês virem que se conseguem fazer de melhor, apá. Tal, porque isto funciona. Está bom. Agora. O que é que falta falar? Falta falar só sobre o nozzle. Que é o seguinte. Que é. Normalmente, a comunidade tem a tendência... Tem a tendência de... Tentar furar o bico. Ok? Eu pego num bico normal. Normalíssimo. Dime-se para trazer. Estão a ver. Aqueles MK5. Que eu tenho visto estar em casa a potes. Não é? E este, neste caso, está furado com um furo de 1.8. Porque é o que eu uso para unir pontas de filamento, ok? Eu queria mostrar isso hoje, mas não trouxe tudo o que era necessário. Esqueci-me. Desculpem lá, mas eu também tenho as minhas falhas. E vim cá para me divertir. E depois esqueço-me das coisas. Mas para dizer o quê? Para dizer que o pessoal erra aqui numa ponta essencial, que é. O pessoal acha que tem que arranjar uma broca de 1.75 e fazer um furo. À primeira vista, esse parece lógico, que era 1.75. Mas o que acontece neste processo? É que há variações sempre. Aquele filamento não está a ser todo sempre com a mesma dimensão. E então vocês têm que estar no fato de que é ganso. Que é para 1.8. Que é o furo que provavelmente vocês têm no 8-break. É 1.8. Ou 2. Formal. Mas se for um mosquito, é 1.8. Quase certo. Se for um V6, que é a mais antiga, é um furo de 2. Pronto. Portanto, os V6 vão ser mais permissivos. Mas se for um 8-break por um obosquite, por exemplo, que é o que eu estou lá em casa, tem que estar no mínimo a 1.8. Não no máximo neste caso. Portanto, eu normalmente faço estes furos a 1.6. A broca é mais fácil de arranjar. E é o que faz mais sentido. Porque a variação há de ser próxima. Imagina, como faço um furo de 1.6. O furo não fica com 1.6. Esqueçam. Fica com 1.62, quase 1.65. Depois de puxar, aquilo fica mais ou menos com 1.7. Portanto, 1.7 para 1.8 já não é nada, quase, que a gente tem ali de margem. É muito fácil a gente fazer alguma coisa à passada de 1.8. Portanto, tem que ter esse cuidado. Portanto, furem isto com 1.6. Portanto, a broca a gente tem que arranjar é quais? Tem que arranjar uma broca de 1.8, uma broca de 2 e uma broca de 1.6. A de 1.6 é para fazer o furo para a parte quente da máquina. A de 2 é para depois que vos falo mais tarde. Não vai ser hoje, mas no dia deste eu vou fazer outro vídeo. Eu faço sobre isto, que é falar sobre como é que faz a ferramenta para juntar os dois filamentos. Não é tão simples quanto isso. Menos da maneira que eu consegui fazer. Não foi assim tão simples. Mas funciona. E precisam da de 1.6 para fazer os furos ali. A de 1.8 para fazer esta ferramenta e para fazer este nozzle do 1.8 também utilizado para retificar depois aquela parte que eu junto um ao outro. E pronto, são 3 brocas. São 3 nozzles. E precisam de uma pessoa ter-lhes usado. Ou peças, ou assim. E já conseguem fazer aqui a nossa machine. Depois, o que é que temos aqui? Eu, se calhar, já tenho aqui o filamento para fazer umas amostras. Para já, portanto, para avançar aqui um bocado com o processo. Porque eu, se calhar, até queria imprimir alguma coisa com filamento mesmo. E acho que já chega. Para o que a gente quer, já deve dar para meio arco, mais ou menos. Portanto, ainda falta aqui bastante, estão a ver. Mas eu pus a máquina devagar para não fazer ruído. Mas eu agora vou baixar a temperatura. Porque se eu cansar como está, ela vai dar o filamento. Portanto, eu estou a pôr-nos 200 graus. Para ela baixar um bocadinho a temperatura enquanto puxa. E, portanto, até vou deixar ficar. Porque assim vou ligar a minha impressora 3D. E no processo, isto fica a ficar fazendo mais um bocado de filamento. Mas pronto, vou só arrumar aqui a minha bancada. Portanto, deixem-me só recapitular. Eu já falei da máquina em si, como é que ela funciona. Ah, outra coisa. Eu tenho aqui um blower, um colarzinho. Que eu acho que não é essencial, mas ajuda. Ok? Se vocês quiserem pôr, ajuda. Porquê? Portanto, uma coisa que eu quero mudar neste desenho, que ainda não está finalizado, é que eu quero aumentar o diâmetro aqui da puxa. Porque se um filamento fica muito pequeno, com muitas rodas, e isso prejudica a impressão. Porque depois a puxar faz mais força, a gente desbalda-nos e afins. Portanto, o ideal é ter o mais liso possível. Vocês vão ver quando eu tirar da liso. Portanto, eu agora neste momento vou só ligar aqui a uma máquina de me santa 3D. Não é que não falte aqui máquinas, mas eu como nunca vi nas máquinas de Tiago. Estou-se a mim. E vou ligá-la aqui. É um só minuto. Porque eu não sou a escala. Perguntas bem. Que máquina é esta? Alguém sabe que máquina é esta? Há muita gente que quer saber. Não, não. Tem uma impressora 3D. Feita em Portugal. Feita por portugueses. E toda quitada por mim. Mas toda o quê? Eu só mudei em eletrónica. E mudei em firmeiro. Só fiz isso. Mas pronto. Mas é uma máquina. Que é boa para estas coisas. Por quê? Porque é portátil. Dá para um gancho lá para todo lado. É bonitinha. É leve. E bastante recente. Tem um lote de full metal. Que para isto eu acho que é aconselhável. Sinceramente. E... Está aqui o homem. Eu estava aqui a falar a ti ainda agora. A dizer que estou a minha impressora. Porque não confio nas tuas. Eu acho que as tuas. Eu acho que as tuas. Tenho que levar uma para casa. Percebes? Para pôr as direitas. Percebes? Porque elas estão assim um bocado... Isto eu vou meter-me aqui com o Tiago. Para vocês não sei se sabem. Mas eu e o Tiago temos um pacto de amor e ódio. Percebe? É tipo aquelas coisas. Eu já entendi o imunional. Já lhe disse. Pronto. Já liguei a minha máquina. Agora vou ligar. Um portátil. E agora vou só buscar ali uma coisa que preciso. Só um segundo. Eu estou convosco. Só sinto câmera. Mas estou convosco. Porque é o meu telefone. Porquê? Porque esta é a minha máquina. Esta é a minha máquina. É o Wi-Fi. Esta é a minha máquina. É o Wi-Fi. Ela já ligou. Estão a ver? Mas ela precisa de estar ligada aqui. É o meu telemóvel. Porque eu lá dentro. Tenho uma manta. E essa manta tem aquele raspeio emartelado. Do chinês. E o raspeio emartelado do chinês. Não permite. Ou eu não sei. Criar. Um AP. Portanto. É isso. Estão a ver o filme. Eu estou aqui a arrumar aqui um espaço. Para ver se consiga. Vou fazer tudo o que precisa. Vou ligar aqui o computador à corrente. Vou pôr a imprimir um cubo. Uma coisa simples. Não mais nada social. Eu não sei que vocês pensam muito. Para outra coisa qualquer. Eu não estou a ver. É impressionante. Este gajo trabalha muito a mal. O Pedro é deixado. Olha o Pedro. O que é que está o Pedro? Está ali a falar. Mas eu não faço ideia. Quais são os comentários. Estou assim um bocado a leste. Não faço ideia que eu sou o pai a falar. Estão a ver. Estão a dormir. Como é que está a correr. Mas também posso pegar aqui uma computadora. Para ver. Isto continua aqui a imprimir sólido. Forte. Efeito. Vamos tentar fazer aqui o filamento. Que não para. Ok. Deixem-me só ver se eu já consigo ter IP. Se eu já conseguir ter IP. Eu não quero imprimir. Já existe um projeto esse que eu já vi? Qual é o stress? O stress é que vocês só conseguem fazer. 10 metros ou 15 cada vez. E depois se não unem a mão é um problema. Tem que estar com pausas. E depois é este processo todo. Outra vez de trocar tudo. Portanto. É aquilo que eu digo às vezes. Há muitas pessoas que olham para isto. E acham que é o pináculo. De a gente não gastar mais dinheiro em filamento. E digo-vos já que isso é a maior estupidez. Que existe à face da terra. Esqueço. Se vocês querem ir rápido. Relar. Sem ter problemas. É melhor comprar o filamento. Acabou. Agora. Se é um projeto. De uma criança. Por exemplo. Ou é para vocês. Ou até caírem as propriedades deste material. Que é engraçado. Este material tem propriedades até muito interessantes. Do ponto de vista técnico. Porque ele aguenta temperaturas até 120 graus. Mais que o pet normal. E é muito duro. É dos pets mais duros que eu já usei. Portanto. Apá. É isso. Neste momento agora. Estou aqui a tentar ver. Se consigo. Saber qual é o IP da minha máquina. Deixem-me lá ver se eu consigo ligar. Também não tenho filamento para lá meter dentro. Mas. Enquanto vou para aquecer e afins. É só o IP da tua máquina. Mas eu sei das minhas. Está bem. Mas tu és maior. Eu sou uma besta. Já é só assim com o IP da minha máquina. Ou não. Por acaso não. Ele já detectou. Espetacular isto. Isto é brutal. É uma cena que é demais. Que é. Eu consegui fazer aqui uma pesquisa. Ela também não me ligou. Deixem-me só ver aqui no meu telemóvel. Porque acho que ela não chegou ao telemóvel. Se acabou de ter que reiniciar outra vez. Mas isto tem a ver com o quê? Tem a ver com eu ser um nabo. E não percebeu nada de raspeiros. E então. Estava a aumentar as audiências. Aumentou sempre as audiências comigo. Não tinha que ter um bench. Um bench. Foi a vocês também. Eu digo uma coisa. Há muito outro trabalho. Foi um mobiliário na internet. Um speed. É um bench. Eu tenho aqui. Por acaso podemos fazer um speed bench. Mas é mais daquilo que eu quero. Mas tem que ser com PET mesmo. Com PETG. Com este PET eu já vi isso a bocada. Que não posso passar de 3 milímetros cúbicos. Porque ele não gosta. É 3 milímetros cúbicos. É mais ou menos aquilo que uma Ender faz de gás. Pronto. Mas eu nesta máquina costumo fazer. Sei lá. 12. 15. Porém. Porque este OTAN também já anda muito mais que isso. Então eu falo que esta máquina está original. Nesse sentido. E este OTAN foi feito em 2013. Ok. Portanto. Não havia nada das tecnologias que há hoje. Nem sabe o que seria hoje. Embora ele para a altura era completamente massivo. E completamente a ver aquilo. Que é. Porque se eu gostar da máquina. Pronto. Deixa-me só ver aqui. Como é que está. Esta história aqui do meu. Do meu ponto de acesso. Tenho dois dispositivos ligados. Ah. Eu tenho aqui. Bidiforce. Afinal está ligada. Será que é o 91? Ela já se ligou. Vamos fazer outra pesquisa aqui. Eu vou tentar o 61. 192. 168. 162. 91. 91. 91. E não é que não é. Ah tá. Estou dentro. Olha. Então já vou fazer um omo e tudo. Vou fazer aqui já aqui um omo. Olha ela a mexer. Olha. Hein? Já falo omo e tudo. Ainda mexe. Ainda mexe. Não mexe. Olha lá. Olha. Vou pegar pegar isto. Desenganjada corrente. Se liga-me isto. Eu só estou a soltar. É o meu trabalho. É dado a soltar. Não vai. Vai ser caldo. É que o corte está corrente. É que eu li esta espécie do sábio que eu venho do norte. E nós do norte não temos o mesmo nível. Bem. Vamos lá para aquecer isto. Vou pôr isto a 200. Ah. Outra coisa. Este filamento, pessoal. A comunidade diz que imprime-se todos antes de 100. Eu gosto de imprimir isto um bocadinho mais quente. 268. E gosto de até imprimir mais quente ainda. Mas o problema é que ele depois tem tendência a ficar esbranquiçado. Quando a gente reduz a velocidade. Porquê? Porque é que o pet que a gente compra chama-se pet de gel. Alguém sabe? Se cá sabem. Alguns. Mas eu vou dizer porquê. O pet leva o glicol que ajuda a que ele não cristalize. Ou seja. Porque o pet, por defeito, tem a tendência a cristalizar. Ficar mais branco. E ele até ganha prioridades diferentes. E pá, não é confiável. Não é isso que a gente quer. Portanto. Neste caso em específico, o que é que a gente tem que fazer? Tem que imprimir devagar e arrefecer rápido. Que é para ele não ter tempo de formar estes cristais. É isso. E se aquecerem muito, claro que depois ele vai ganhar cristais com mais facilidade. Portanto, é isso. Mas o que é que acontece? As pessoas não podem imprimir muito rápido. Também em casa tem um mosquito magnum. Que supostamente já faz 20 milímetros cúbicos de extorsão. E mesmo assim eu imprimo a 10. Outra coisa engraçada. É que se vocês quiserem desligar o ventilador do vosso autentrido. Podem desligar com estes filamentos. O que é topo. É lá agora que eu vou parar a meio. Porquê? Porque eu tenho um problema no cartão. Não sei qual é que é. Que ela às vezes para a meio do que é que eu. Tinha que reiniciar. Também não interessa. Para o que a gente quer já está bom. A máquina também já está a preaquecer. Portanto, eu vou aqui fazer já a redução aqui do esquema. Vou tirar aqui o nosso filamento. Puxar aqui a mão. Estão a ver? E agora é uma questão de me dar aqui umas rosadelas aqui para aliviar. Quem percebe disto é ali o Pedro. Porque ele é do Algarve. Conhece bem lá o... Como é que ele se chamava? Fiquei-se agora o nome dele. Como é que ele saltava para a piscina de... Aquele puta crime. O Zé da Camarinha. O Zé da Camarinha é que percebe disto para aliviar. Pronto, estou aqui a aliviar. Ó Pedro, diz-me uma coisa. Diz-me aí a Bocena. Tu conheces a Zé da Camarinha? O homem que alivia? Ou não? Ai, tu estás sem microfone. Desculpa lá. Diz-me lá o que é que tu precisas saber, Ricardo. Preciso saber se conheces a Zé da Camarinha. Eu quero conhecer a Zé da Camarinha. Queres conhecer? Quero ter uns workshops dele. Tens que ir a 80 quilómetros de mim. Do engate da Mulher do Algarve. Tens que ir a 80 quilómetros de mim que ele é da Praia da Rocha. Não é que eu quero engatar, atenção. Ele é da Praia da Rocha. Estou querendo saber. Uma coisa não queres saber. Uma coisa não queres usar, certo? Ele é da Praia da Rocha, portanto, fica a 80 quilómetros de mim. Ah, é? Por acaso, já tive o prazer de cruzar-me com ele uma única exclusivamente vez. E que tal? Puseste o crime? Não, não sou a normal. Não, não vou engenhar o crime. Pessoal completamente me dar a mal. Como é que tu passaste por dizer que a Marinha não deteste o crime? Eu ponho lá o crime. Eu quero por o crime. Pronto, deixa lá o crime e explica-me lá o que é que vos estás a ir a fazer. Opa, neste momento estou a tirar o filamento. Estou a tirar o filamento aqui, que é sempre um pincel. Ou seja, já fabricaste o teu próprio filamento. Por isso já fabriquei alguns. Não fabriquei muito, que para já não importa, só para mostrar. Mas pronto, esta parte aqui vocês já sabem quanto tem que deitar fora, que é a parte inicial. Em que, como eu cortei um bocadinho, para ser mais fácil de entrar, ele não tem a estrutura certa. Mas vamos cortá-lo aqui mais à frente. Eu quero vos mostrar também uma coisa aqui. Ok, eu vou até deixar-vos mais um bocadinho com o Ricardo. Está bem, deixa-me à vontade. Eu estou aqui à vontade. Vai lá trabalhar. É que o Pedro está ali a trabalhar na EcoOffice. Alguém tem que fazer alguma coisa aqui dentro, não é? Exatamente. Mas pronto, não é isso para dizer o que é. Pronto, agora vou puxar daqui o nosso filamento. Como eu já pus aqui o puto da crima, embora esteja a trabalhar aqui atrás, está-se mais difícil, mas isto já sai bem. Estão a ver? É só uma questão de puxar aqui pelo filamento. Pronto, eu agora vou-vos mostrar aí na câmera, se conseguir um macro disto, para vocês perceberem que o filamento está oco. E isso é normal. E não é problema nenhum. Ok? Porquê? A gente chama este processo de pultrosão. Porquê? Porque a gente está, no fundo, não está a derrotar o filamento. Nós já estamos a aquecer o suficiente. Não sei se vocês vão conseguir ver. Nós vamos tentar. Aqui está para ver. Pronto. Nós já estamos a a aquecer o filamento o suficiente para ele enrolar à volta do nozzle e ficar com a forma que a gente quer. Mas é oco. Isto significa o quê? Significa que, além de ter que dizer que o filamento, em vez de ter 1.75, tem 1.60 em qualquer coisa. Se vocês forem criteriosos, até podem medir. Ok? E depois tenho que fazer um cubinho de calibração, para conhecer melhor, porque depois de garrafa para garrafa pode variar um bocadinho. Portanto, imagina, se vocês tiverem 20 garrafas iguais, comem fazer filamento seguido a 6.20 carrafas. E assim as sete são sempre iguais, estão a ver? Mas pronto. Basicamente, o que é que eu tenho que fazer? Vou ter que calibrar um bocadinho com o flow. Que, na minha opinião, 110% chega. Se vocês calibrarem também já a estrutura, põem o flow para 110, já está bom. Ok? Mas estão a ver? Não tenham medo. Eu tenho um furo. E deixem de entrar lá o furo. Porque se vocês tentarem fazer a fita maior para tentar tapar o furo, vão fazer demasiada força. Vai ser mais difícil. O filamento vai ficar com diâmetros diferentes, mais facilmente, porque estão ali a fazer força na parte do libido e distrusão. Portanto, não se preocupe em que o furo. O furo não é problema nenhum. Na minha experiência, é só aumentar o flow. Portanto, é uma questão de flow. Temos de lutar no mínimo possível, certo? Portanto, luta em pouco. É uma hora a opção da comunidade que anda a cabeçada com isto mesmo para tentar fazer 100% e depois ficam todos contentes quando conseguem. Mas depois fazem filamento muito mais devagar. Pronto. É isso. Eu também estou aqui um garrafão. Faz-me, por favor, que eu queria fazer um garrafão deste, só para mostrar ao pessoal que pode fazer também um caderno branco. Faz-me encher este, faz favor. Obrigado. Wingman. Só que seja. Ali, o Wingman é conhecido como Oscar o Piruetas. É o gajo que faz drift, mas não faz, então, você. Tem sempre o carro no mecânico. E eu, gajo que faz. Mas, vamos continuando. Temos aqui o nosso filamento. Eu vou carregar a nossa máquina, que já está quente, penso eu. Está, 260 graus. Eu agora vou fazer uma coisa que nunca fiz, porque esta máquina me está sendo toda descapotada. Portanto, vou exportar o filamento pelo sítio normal que devia de ser. Nem sei como é que está este para a TFA, mas vai, está bom. Espero não. Agora, é só pôr aqui a extradir um bocadinho. Eu nesta máquina, como vos disse, tenho clipper. Já está toda alterada, não tem nada a ver com o original, do ponto de vista eletrónico, ok? Tudo que é mecânico está... Tudo que é mecânico está top. Portanto, vamos só extradir aqui. Eu puse aqui a extradir 50 milímetros, está bom. Ah, já está a puxar. Tenho que pôr mais. Já está a puxar bem. Como podem ver... Está a sair o filamento. Houve aqui um problema qualquer que ela deixou de responder, mas... Eu pude aquecer mais um bocadinho, porque acho que ela está... Eu também não sei se vi que estava limpo, se não estava. Eu costumo. Já lá está. Ah, já está. Agora sim, já está sim. Pronto, ok. É um problema de juntas. Vocês sabem o que é que é? Eu não posso ter as negras, porque eu prometi ao Pedro que me comportava. Embora eu tenho falhado redondamente. Agora posso ser aqui um grande amigo meu. Olha, tu não me engano de três pernas? Ele já está a ficar abalhado. Anda cá. Quero-te apresentar aqui a melhor comunidade. Anda cá, anda cá. Você tem que vergonha. Anda cá. Este é o rapaz mais giro que eu conheço. Estes fabulados aqui da zona. Ah, até preciso de microfone. Pega-me. Agora vem-me ajudar. Está certo. Falem de ser professor de física, não é? Sim. É bonito. Isso funciona. Professor, sério. Tu é que és bonito. Este é que funciona, pai. Estou tão limpozinho. Pois é, coisas do Pedro. Pedro é assim. Ah, ok. Mas estava a dizer que aqui o nosso amigo é professor, de profissão, maker de escolha. Deixa eu te jogar. É isso, sempre assim. É para aqui do telefone ligado. Este gajo. Olha, eu não tenho sorte de nenhum, irmão. São 100 amigos desses. Do que vale é que eu gosto deles. Se eu não gostasse, eu acho que matavam-os e punhavam-os e não... Não, é que eu estás a sul. Estás a sul. Aqui o António faz parte dos fabulados. Tem um fabulado que ele... Não é dele, é toda a gente. Um dos fabulados que eu acho mais interessantes em Portugal. Que é o lado aberto. Em que eu sou sócio. Nunca lá ponho os calcantes, mas pacotas. Fizeste isso, senhora. Em julho fizeste. Sim, pus. Um ponto. Uma vez por ano. De vez em quando pôs umas coisas no WhatsApp. Tem que olhar para ver o que é que estou a responder. Não sei, mas o que é que queres? Eu digo... A câmera é aquela ali. É aquela ali. Ah, ok. Foi que eu tenho que olhar para ali para ver se reciclarmente estão a fazer com o que é. Estavas a olhar para aquele ali e eu pensei que tu... Ah pá, isto é um problema. Este é um gajo. Vem para aqui comunicar. Exatamente. O que é que queres aqui fazer? Estou a reciclar filamento que aprendi no teu Lava Quera de imensas filas. Exatamente, exato. E estou a mostrar à comunidade como é que eu fiz a máquina e quais são as partes mais difíceis para tentar com que as pessoas... Mas está muito diferente do que aquela que tu pinhas lá na... Não era a minha aquela? Pois eu sei, era do Álvar. Era do Álvar. A do Álvar original, a minha está toda martelada. Já estás aí com muitos avançamentos. Alguns, sim. Mas é basicamente a mesma coisa. Eu sei, mas... Só que aquela pergunta aí fez. Eu estou a falar isto porquê? Porque aquele nosso colega usou uma Ender 3 para fazer o projeto. E desta maneira, pronto, é uma coisa diferente, ok? Já está tudo preparado para aquele esquema. Eu peguei nas peças que precisava e martelei-as numa base que tinha lá em casa. Portanto, é por isso que a minha peça é muito diferente. Mas as peças são mais ou menos as mesmas. E do ponto de vista técnico é basicamente igual. Pronto. Mas agora estava a explicar às pessoas como é que eu vou isto imprimir na minha vida first. Para o pessoal ver que isto realmente tinha imprimido. A vida first vais imprimir isso? Vai, claro. Ih, que espetáculo. Sim, porque a minha vida first... Além de ser a Plus, que foi uma versão especial que eles lançaram, mais cara, pronto. É Plus Plus. Ainda tenho, pronto, da ponto de vista... Tem duas alterações que eu estava a dizer que era só eletrónica, mas não. Também tem cama quente, ok? Obrigado. Esta tem uma cama quente, ok? Pois é, esta. E as normais não tem, esta tem. Nesta impressora eu consigo imprimir quase tudo. Mas, independentemente de tudo, o que é que eu vou fazer? Quero nem um barco, não é? Eu vou dizer que vocês queriam um barquinho e eu vou buscar o Benji. A vantagem deste projeto é que, de facto, funciona. Sim, sim. E o pessoal pensa que não. Eu também achava que não. Eu não tenho neto, ainda por cima. Ah, já tenho, já tenho. Tive que mudar o telefone de sítio. É mesmo. Para ter neto. Estás na venda do pinheiro, não é? Opa, pois, estou no sítio do... Estás aqui num fundão. A venda do pinheiro, para quem não sabe, foi onde fizeram o Big Brother. Certo? Não sabes nada disso. Ah, pergunte a outra pessoa qualquer. Sim, sim, é verdade. Perguntei ali. Pois é, é isso. Mas, enfim, eu queria que vocês conhecerem aqui um amigo. Se é a pergunta que eu gostaria, podes ir ali ver. Muito obrigado. Fica bem. Tchau, falamos. Assim, a parte mais porreira disto, da comunidade, porque já estava a faca pessoal, ok? A parte mais porreira é que realmente conhece-se pessoas brutais nestes meios, ok? Portanto, eu aconselho a vocês virem, a fazerem partes fabuláveis, porque realmente a parte mais importante não é terem lá as máquinas, as pessoas, ok? Porque um fabulável, o ferramento está mais importante. O martelo melhor que lá está é o humano, ok? É isso. Mas pronto, estou a sacar agora aqui. Quero ver se saca aqui então o nosso modelo. Vocês me pediram, não é? Agora, vou aqui buscar um bocadinho de laca. Podem comprar na mausa.pt, onde há tudo e mais não sei o que. Ainda vou ser processado por outro Ricardo. Ele é para aí, não é? É, não é? Ó, Ricardo, somos homónimos, mas tem calma. Desculpa. Desculpa. Vou fazer um bench, assim. Aqui o que eu fui pôr-me um bocadinho de laca, porque eu já não uso esta cama há muito tempo e pode deixar-me não ter laca que chegue. Eu estou a usar um vidro, ok? Portanto, lá acaba basicamente é uma cola. Prontos. Em sério, porque é. É old school, eu gosto. Funciona e pronto. Há mariquices, não é? Que estes gajos gostam. Tipo, estas mariquices aqui, assim. Que servem só para fazer tribunhas. Mas eu não sou muito apologista daquilo. Pronto, são coisas da vida. Eu gosto de vidros. Gosto que eles partam. Gosto de os meter no congelador. Pronto. Coisas da vida. Olha aí. Vocês já sabem que comigo é um bocado assim, pá. Eu sou um bocado... Eu gosto de andar pela onda. E acho também por isso que vocês gostam de me ouvir, porque eu não estou sempre fazendo nenhuma coisa, não é? Mas pronto. Vamos então extrair-se. Só aqui então os componentes. E o que eu estava a dizer um bocado. Isto tem Wi-Fi. Eu tenho lá dentro uma manta P4. Com o CB01, acho que é assim o nome. Que é a Raspady que eles vendem também já automático. Porque o Marco ainda não arranjou uma Raspady para eu meter aqui a original. Eu estou muito triste. Ele tem ali. É isso. São 13. Ele esquece disso. Mas vou comprar. Sinneros. Não. Não. Sabes que o celular é móvel. Vamos só. Mas pronto. Sem me queixar. Eu não consigo configurar aqui com Wi-Fi. Portanto, quando me quero ligar a ela, tenho que ela se ligar a meu celular móvel. Ela liga-se aqui e eu ligo a meu celular móvel. E entro dentro da máquina. Pronto. E tem lá o Clipper, não é? Que é aquilo que a gente gosta agora. Ninguém gosta de mais nada agora. Eu até tenho pena do pessoal do Marlin. Mas olha, coisas da vida. Para quem se está a perguntar, vou fazer o slicing disto no Orca. Que também é o slicer que o pessoal agora mais usa. Eu uso o Orca porque gosto do Workflow, principalmente. Porque acho que não é melhor nem pior do que a Prusa. Acho que é igual. A base é exatamente a mesma. Mas, opá, do ponto de vista técnico, para aquilo que eu faço, tem um Workflow que eu acho mais interessante. Mas, opá, vocês veem o que vocês quiserem. Basicamente, aquilo que eu tenho aqui, nas minhas settings, é a temperatura alta. Que eu nem sei quanto é que é. Vou ver agora. Portanto, eu vou ligar aqui a minha máquina. Que é espetacular. Eu acabei de descobrir que no meu Orca não tenho a minha... Não tenho esta máquina configurada. Que é brutal. Deixa-me ver se eu consigo. Porquê que eu não tenho aqui aquela máquina? Porquê? Deixa-me fazer logo a fila alguém outra vez. A ver se isto aparece. Eu vim para aqui a falar de alta e agora vou chegar aqui e não vou ter. Yes, quero sincronizar. Load in-se a preset. Então, agora é se eu faço aqui. Se ele saque o que eu preciso. Porque eu estava aqui neste computador. Não tenho o perfil daquela máquina. É. Espetacular. Enquanto isso, vou pôr a cama a aquecer. Porque esta cama demora bastante tempo a aquecer. Porque está capada aqui pelo brico. Este brico não é grande coisa. Mas comprei o ano. Na Mousa.pt. Onde há tudo demais não sei o quê. Oh, Marco. Se tivés problemas no frio. Portanto, vou só pôr aqui a cama a aquecer a 80 graus. Ok? Enquanto isso, para ver se já aqui este gajo já carregou os perfis. Está a carregar. Este também está a andar na net da minha botada móvel. Vou só beber um bocadinho de água. Desculpem lá, pessoal. Eu não tenho sorte nenhuma. Bem, se não tem nenhum perfil, vou criar um. Nada como criar aqui um perfil na onda, na hora. Eu, de repente, tenho lá uns códigos martelados para isto. Vai ser espetacular. Eu não sei de cor. Mas vamos já tentar por isto a funcionar. Portanto, vai ser onde fly. Deixemos-me só pensar um bocadinho como é que eu queria aqui uma máquina nova. Porque a parte boa deste do Orca, é que ele supostamente sincroniza os perfis de impressão. Mas é só supostamente que ele não sincronizou agora. Portanto, vou criar aqui um perfil novo. Será que este Orca já é muito antigo? Se calhar é isso. É, deixem-me saber uma coisa. Porque já há versões novas. E se calhar é isso. Deixem-me só ver. Sai aqui uma versão nova do Orca. Eu nem sei o que é uma pessoa para dizer. Até vou ligar aqui o YouTube, a ver. Orca's fly, será que bem? Esta é a mesma versão. Down e low. Pronto. Isto vai demorar um bocadinho. Cinco minutos. Não vou estar à espera de tanto tempo. Deixem-me ver se eu consigo ligar aqui a outra neta. Oh, Diago. Desculpa o lado de estar a transformar. Posso me ligar à rede aqui da mouse? Andam-me caseira para a senhora. Não vou deixar. Obrigado. 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 Certeza? Está. Agora isto também se amou de fazer barulho no meu computador. Para é só tirar o frio a isto. Ok. Pelo juízo, pessoal. Cortaram o piso. Estava aqui, viu. A rolar com uma velocidade do caraco. Aqui a de certa hora. Quase a ser multado. E dizia. Ah, já te cortou-te a fala porque já estávamos farto-se atrás. E é isto. Está aqui no gás a trabalhar. Do que mal. Do que mal é que o caixeira este momento já duplica-o. Só para vos informar, ok? Estou bem rangi. Mas pronto. Basicamente o que eu estava a fazer. Estive a sacar o Walker Slicer de novo. Para ver se consigo ter então os perfis de impressão como deve ser. Porque percebi que não tenho os perfis de impressão dessa impressora. A parte boa do Walker é que supostamente ele usa um cloud para guardar os nossos perfis. Vamos a ver se vai funcionar. Se funcionava vou ficar muito contente. Se não funcionava vou ter que escrever um à mão. Assim de gás. Mas estou neste momento a extrair os documentos. Deixem-me ver só um minuto. Ok. Ok. Estão ali a falar mal de mim pessoal. Mas vou-vos dizer uma coisa muito simples. Falem bem não mal se falem de mim. Está? Sim. Isto é para todos. Mesmo para os haters. Eu adoro-vos. Eu para casa acho que não tenho grandes haters. Talvez os haters sou eu que aceito. Estão a ficar velho. Não preciso. Partilha o ecrã. Não preciso. Partilha o ecrã. Não tens o cabo. Não tens o cabo. Afinal era a tua garganta. Era a tua garganta. Era a tua garganta. Era a tua garganta. É ver se isto vai da pena. Mas pronto. Enquanto estou aqui a esperar isto. Basicamente o que eu queria era que vocês perdessem o medo de experimentar coisas novas. E o gajo não me pôs de perfil nenhum. Eu vou tentar fazer outra vez logout. O gajo não me está aqui a cooperar. E eu nem percebo porquê. Mas pronto. Agora disse o programa tem que guardar. Que eu já guardei. Já está. Login. Ok. Ah pois ele está a sacar o presente. Só que eu tenho que adicionar a máquina. É isso. Ele está a faltar. Já sei o que é. Vou guardar mais um cadinho que ele está agora a sacar. Enquanto isso eu vou pondo aqui o nosso barquinho no sítio. Tu não tens capa. Não está mais na tanga. Certo? Eles nem me respondem. A minha regia nem me liga nenhum. Ele está a marimbar para mim. Eles estão ali ou lá. Mas chega aqui o cabo. Chega aqui o cabo. Queria ligar. Estavas a falar. E agora já não há cabo para ninguém. A minha regia diz que não é possível. A minha regia é assim. Eles falam-me do cabo. Mostram-me o cabo. E depois chega ao final. Não dá. Estou a partilhar a criança. Estás a ver? É assim que funciona. Estou a partilhar para vocês. Estás a partilhar para onde. Depois já estou a esperar aqui o que diz. Loading user preset. Estás a ver? Estás a ver? E não é até aqui. Estás a ver? Estás a ver? Estás a ver? Estás a ver? Estás a tentar ver? Estás a ver se consigo descobrir qual é a máquina. Que tenho aqui. Profil. De ser para uma story. Ok. Isto parece para conseguir partilhar 4 capas? É que sai 4 capas aqui? Deixem-me lá ver se aparece então. Podes partilhar? Podes partilhar à vontade. Pai, era suposto aparecer-me aqui a video first, mas não está aparecendo, não sei porquê. Acho que vou ter que pôr aqui o perfil à mão. Não, já saí. Já saí, há um bom pedaço. Será que eu tenho aqui isto martelado num perfil da rato de rica? É possível, porque eu tenho esse feitiço. Eu tenho o feitiço de vir aqui martelar nestes perfis e depois está isto. E agora não sei qual é que é o perfil, portanto vou pôr-se todos. Mas pronto, vocês estão a ver aqui o Orca Slice. Deixem-me lá ver se aparece aqui a minha video first. E não, não aparece. Portanto, vou assistir no esquema. Vou pegar aqui, neste aqui, My Marlin, ok? Qualquer servo. Vamos evitar aqui a minha máquina. Isto é feito on the fly. Portanto, esta máquina é 125 por 190. Boa, sai feita as mesmas, desculpa lá. E estava a me deixar no sítio errado. O sítio é aqui em cima, 7. Portanto, é 125 por 190, se não me engano. E 135 de altura. E aí existe, está partilhado. Estes gais, meu, têm-se de meter comigo. Mas sim de que é que eu despoio. O que é que está aqui? E assim vais lá fazendo a volta. Eu nem sei o que é que está aqui a aparecer. Isto é uma cena. É o sítio chegou de que ele meteu o automático. Portanto, isto eu não preciso. Está bom. Eu sempre pensei que procedesse disto. Não percebo nada, cara. Preciso nada disto. Ok. Ok. Ok, está bom. G28 está bom. Isto não vale a pena. Porquê que ele faz isto duas vezes, meu? Eu vou manter porque nem quero ver o que é que está ali. G20 pode estar. Isto vou apagar, não interessa. Faço um brimo e está muito bom. Aqui é o Andy que feliz. Está bom. Agora vou gravar isto assim um bocado a cão. Só para ter aqui um perfil diferente. e depois tenho que pedir em casa como é que vou passar para aqui o meu perfil normal. Ok. Está boa? Mais Marcelo? Diga. Já está? Está. Estás aqui à minha beira? O que é a pressão? Não estamos lá. Não estamos lá? Não estamos lá. Estás aqui à minha beira por causa disso? Posso ver. Está à vontade. Também estava a te ver ali. Portanto, aquela história do Orca, sabes? Que funciona muito bem. Que pode estar com os perfis e o Cássio. Não funcionou agora. Eu não tinha aqui o perfil no computador. Tem impressora. O Orca é quase o melhor slicer do mundo. Quase? Porquê quase? Qual é que é o melhor? Não te vou dizer. Perguntas ao Tiago Elias. O Tiago Elias. Qual é o melhor? Não me digas que é o novo slicer? Qual é o melhor slicer no mundo? Eu não posso dizer. É como eu. Porquê? Não me digas que o pinateaste. Não. Não. Não tem que haver. É isso mesmo. Tudo bem? Pode-me ter que ter certo. Pronto. Já metemos aqui o nosso barquinho. Ok? Não posso dizer que só fica todo. Fica chateada? Não há problema. Simplify forever. Pronto. Não me digas que oce. Não me digas que oce de novo. Simplify forever. Simplify. Simplify. Opa, eu acho que é que funciona. Eu acho que este que funciona. Cada um como o seu veneno. Não, achas que alguém não usa isso? Pronto, ele está aqui que... ok, isto não interessa. Eu estou só aqui a martelar aqui só umas coisas assim rapidamente. Deixem-me ver como é que estão aqui as speeds, ok? Não estou fazendo nada especial ainda. Pronto, aqui deixa eu ver como é que está. Pronto, esta máquina faz um bocadinho mais que isto. 20k. O que é que foi? Vais imprimir? Bom. Vais imprimir? Só há lá em casa. O Ricardo vai imprimir. Vai imprimir. Estou a pôr aqui as minhas acerações porque perdi o meu perfil. Coisas da vida, 20 mil. Qual é as medidas mínimas e máximas disto? Mínimas não há. Máximas é 190, 125 por 125. Quem ainda não tinha percebido sou eu que estou aqui. Claro. Quanto é que é? Repete lá outra vez, por favor. 125, 190, 135. Nada mal. É mais ou menos esta base com 125. Nada mal. Isto dá quase para meter ao lado da máquina de café. Olha, no teu caso. No meu caso. Dá para imprimir outra coisa. Que é pequenino. O que é que é que eu tenho de trabalho? É quando tivermos um departamento no Porto. Olha. As minhas piadas checas. Quase que roçam à beira das tuas. Isso está a ser um pouco mais. Com o pessoal do marketing. O marketing? O marketing? O marketing? Mas achas que eles vão ler com o marketing? O George marketing. O George marketing? Exatamente. George marketing. Qual é o caixa? É bom caixa? Que eu não me digas que nunca te pagaram. Ainda não sabes qual é o caixa. Espera. Agora estamos a falar de contrato já que vim direto. Não é contrato. É só dinheiro. Não estou a falar de contrato comigo. Tu é que vinhas em viagem. Mas há bocado por acaso tive algumas saídas infelizes. Não era preciso tu chegar. Por isso. É só o malta rebobinar no vídeo e pronto. Eu acho que fica sempre bem falar do coiso do speaker. O coiso? Não. O coiso? Inho. Inho. Coisinho. O speaker. Não é à toa que às vezes me chamam o Marcinho. Não. O Marcão era um bocado claro. Não gosto de enganar as pessoas. Olha. Estava eu a dizer. Isto até parece uma máquina de café e tudo. Pois parece. Tu podes meter isto ao lado da máquina de café. E quando fores a imprimir... Aliás. Tirar o café assim. Oh mulher! Tu não tenho aqui chámenas nem nada. Está tudo para lavar. Fá mal. Não preciso lavar. Vou imprimir uma. Pumba. Imprimo uma chávena. Um pires. Vocês dizem ela é chávena ou pires? Chávena. Pois é. O pires é a base. Sim. Eu não bebo café. Não. O pior é que nem se cantava a perseguir o problema. Eu não bebo café. Eu sei lá o que é um pires e o que é uma chávena. Eu não preciso. Eu não bebo café. Então. Pronto. Se o malte imprimir. Oh. Mas o café vai ficar frio. Cala-te pá. Nem meti o café a tirar. E não saiu a chávena. Não é? Eu não sei imitar o destaque do corpo. Eu acho que ias ir buscar um chapéu e fazer de Erlander à minha vez. Vai ficar mais bonito. Eu vou fazer de Erlander. Agora vou tirar o lugar ao Erlander. Deixa o Erlander ser o Erlander. Eu sei que tu imitas. O Márcio ser o Márcio e o Ricardo ser o Ricardo. Mas eu gosto para imitar o Erlander. Porque a imitação do Erlander é melhor que o Erlander. Olha. É tu a imitar o Erlander. Ela disse tu mesmo. Disse. Acho que ela disse. Um dia vamos fazer um Erlander com um bigode como o teu. Olha. Vai ser o Highlander. Olha. Está prometido isso. Até que vou mostrar mais. Oh. Se tu vistes o que eu vi. Domino. As porteiras do tribunal. Vou-te mostrar uma coisa. Mesmo antes de mostrar ao Marco. Tenho ali umas ideias. Que eu sei que tu és um gajo convincente. De influência. No Marco. No Marco. No Marco. No Marco e no Marco Ting. Ah. No Marco Ting. Exatamente. Tenho ali umas ideias. Tu vais ficar azul e amarelo. Está bem. Eu acho que temos estas ideias. Vai ser o Erlander. O Erlander e o Highlander. É. Uma dupla. Tipo tripla. Vamos ver. Vai. Metem-se em primeiro homem. Estou aqui a encher chorizos. Até isso começar. Estou-se atendo. Eu não consigo fazer nada. Depois o pai ia falar. Eu não consigo conseguir. Eu não consigo. Eu não consigo. Isto era. Isto era. Estou aqui a foto. Estou a mandar todas as coisas. Olha. Pois é. Eu não tenho acesso a estas coisas. Eu também não. Ligue-me agora. Porque eu também não tinha. Eu vou te dizer uma coisa. O Ferrari amarelo está a carregar. Já está. Já está. Já está. Vamos tratar disso. A Malza. A Malza fez uma coisa. Há uns anos. Que este gajo levou para casa. Que este gajo é esse. Leva merdas para casa aqui da Malza. Ah. Desculpa. Leva coisas. E levou o quê? Levou. O Ferrari amarelo. O Ferrari amarelo. Basicamente. É daquelas coisas que me usavam para a frente e para trás. Estão a vendo? Assim em cima daquilo. Como é que chama aquilo? Sei do aí. Ricardo. Eu vou te dizer uma coisa. Aquilo não era da Malza. Está amarelo. Porque eu fiz o obsequio de meter aquilo amarelo. Porque eu gosto muito da Malza. Não é por vir cá a fazê-lo, mas não é que acaba. Mas aquilo está amarelo. É claro que eu curto. Tem uma imagem fixe. Está amarelo. Acaba por fazê-lo. Mas aquilo é final é meu. Não fiz tu pagar. Aquilo é meu. Mas lá está. Aquilo a Malta vê aquilo amarelo. O de origem é vermelho. Eu adoro vermelho. Mas para ter um vermelho igual aos outros. Eu gosto é das coisas com um toque personal. Está comprei. Eu percebo. Ele era muito bonito amarelo. Mas melhor que amarelo era eu estar em cima dele. Exatamente. Mas hoje podes estar menos pesado. Tem que eu arranjar primeiro. Já está. Já arranjaram? Estivemos ali a ver o que é que se passava com ele no carro. Nós viemos à loja mais indicada para encontrar tudo o que é necessário para a eletrónica. Mousa! Tudo para a eletrónica. Você tem as ideias, nós temos os choques. Por troca de euros vendemos eletrónica. Exato. Exato. Estive ali com o meu colega o Rodrigo. Que é um rapazinho que tem paciência para maturar. E há poucos. Pois, imagino. Então estivemos a tentar perceber o que é que se passava com aquilo. Ah, então. Não era disto, era daquilo. Tinha ser daquele outro. Mas afinal era daquilo. Não ficaste a saber. Ele arranjou isto. Ele olhou e disse. Olha, é isto. Pronto, precisas daquilo. Ok, pronto. E eu fomos buscar. Eu não. Ele foi buscar. Foi tratar. Já está, Ricardo. Claro. Eu gosto muito de ti por causa disso. Não. Porque tu tecnicamente és sempre forte. Exatamente. Na prática nem não sou grande coisa. Eu sei. Eu sei. Olha. Eu continuo a dizer. Continuo a ser chorizos. Eu também. Estou a tentar ligar a máquina. Eu neste momento estou a ligar a máquina. Eu neste momento estou a ligar a máquina. É para isto trabalhar. Antes de todos dos chorizos. Temos ali chorizos para comer. Sim, sim. A gente vamos fazer só um pequeno intervalo. Ah é? Eu agora cheguei. Não. Mas vamos passar-lhe para outra secção. Vamos fazer um pequeno intervalo aqui na máquina de reciclagem. Acho ótimo. Acho ótimo que eu tenho que experimentar o meu gato. Porquê? Porquê? Porque vai começar a ser pintado o SLS. Vai ser começado a ser pintado o SLS. Então vamos fazer uma pausa. Olha. Se é para outra secção é aqui com o Ricardo. Eu tenho um seczinho. Tu és... Ele é como é um gabarolas. Ele é uma secção. Então se ficarem entretanto sem pio. Vocês vão ficar aqui um bocadinho mais no ar. Se ficarem sem pio não estranhem. Faz mal. O Ricardo já está habituado que não há bocado ficou. Cortámos no pio. Não percebia. Estão bem queridos. Estão bem para o SLS picado eles a rirem-se ali. O que vale é que tu tens pinta. Pois. Não há quem diga. A minha mulher... Tu tens pinta. Eu tenho um risco em cima. A melhor coisa que eu tenho é a minha mulher. Sério? Ela acha que eu sou um gajo muito bom. Isso é porque não tens a minha. É minha. Eu acho que fiz um bruxedo. Pronto. Mas funcionou. Olha. Mas sei-me se está a funcionar primeiro. Então mas estavas a falar da tua esposa? A minha esposa é espetacular. É brutal. Trouxeste-a? Não. Então não é grande coisa. Não é impecável. Ficou com o meu filho. Olha. Eu não tenho filhos e ela quis ficar sozinha. Vê lá bem. Tive de trazer o meu. Por isso. Ainda tiveste três anos de cá. Foi para fazer lá um projeto. É verdade. Vê lá bem. Olha a tua sorte. Ou até ousar. Olha a covala que olhou sair daqui. E... Não sei o código. Não vou até inventar mais. Mas pronto. É preciso de um código? Preciso. Já experimentaste de meter um dois três quatro? Não dá. É um código específico. Eu já escrevi há dois anos. Já não me lembro qual é que é. Então tenho que ver. Tenho que ir aos meus... Não. Não é. Não é um código desse. É um GIC code. Sabes uma coisa. Um maker. Makes a code. Ele vai e goes and makes. Makers. Não sei. Mas o problema é que eu já fiz este code. Já makes este code. A lot time ago. And I don't remember. I don't remember. Escreven-se. Do you like my accent of Russian English? Escreven-se. Olha ainda há pouco estivemos a entrevistar um canadiano americano que fala francês. Eu sei. Muito bem francês. Eu não percebo nada. Pois. Mas não. Ele... Também não fala mal inglês. Falámos inglês. Falámos inglês. Americano. No Canadá. E que tal? Não sei. Acho que a malta... Por acaso o Vaz é um gajo com uma força comunicativa muito forte. O gajo tem um aspecto. Todo inchadinho. Todo impecável. Feito. Olha. Mas não tem um bigode como o teu? Pai não. Não sabes que isso é passar para algo assim. Piora. Sabes o que é que eu ponho no meu bigado? Quem é isso? Bisgo. Ele mete bisgo no bigode para apanhar passarinhos. Põe. Biclax. Põe numa cera com um cheirinho. Pro-raço. Cheirinho o quê? Uma cera com um cheirinho. Pro-raço. Agora é melhor não cheirar porque deve cheirar a mofo. Mas... Já tinha dado por isso. Mas de manhã a cheirava a Pro-raço. Que é um cheirinho... Pro-raço. Pro-raço. É uma cera italiana que a minha mulher compra. Sabes que ela compra? Põe. E eu boto. Pro-raço. É quase como aquele gajo lá do Algarve. Cheirinho italiano. Pro-raço. 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 Põe. Deixa-me lá ver se deixaste rumo. Olha, eu vou ali e já venho. Vamo voltar e isto ainda não tem para mim. Estes gajos são os mais lindos. Estes gajos são os mais lindos. Realmente... Está partilhado? Vocês só não partilham porque não querem. Estes gajos são um javarço. Está ali o meu ecrã já daquele lado ali há 40 mil euros. E eles olhem cortarem as cenas. Estão a ver? Aí está ela. É a minha impressora. Olha, não aparece ainda por cima o meu dedo. E não pus o dedo... O dedo fatal. Não pus o dedo indicador. Estão a ver? A minha vida first. Pronto. Vamos lá ver se isto está imprimado alguma coisa. Eu estive a fazer aqui umas alterações ao bocado. Que eu vos vou mostrar. Em que alterei aqui o máximo volumetric speed por 10,5. Porque estou aqui com os plumazitos e se queres ter certeza isto. E aumentei aqui um bocadinho a temperatura. E vou aumentar mais um bocado. Vou gravar. Ok. Eu podia pôr aqui o IP para ser mais rápido. E é o que eu vou fazer. Vou chegar aqui... E vou meter no nosso IP. Sabe como é que está? Works properly. Portanto agora eu já consigo fazer size plate. Falta aqui uma coisa. Que eu vou aqui alterar. Porquê? Porque como não estou a fazer a linha de purges. Assim ele faz ali um purgesinho. Upload and print. Vamos lá ver como é que isto está. Vamos lá ver como é que isto imprime. Enquanto isto está aqui a aquecer. Que engraçado. De onde estou a estar. Claro. Porque é que ele não começou. Espetacular. Ah já começou já. É mas eu estou a apertar ainda. Para alguma razão especial. Eu vou martelar aqui. Eu descalibri a minha cama toda neste momento. Mas pronto. É só para ver se a gente consegue fazer aqui o outro. Sem estar aqui com este momento. Portanto. Algo se passa. Algo de errado que não está certo. Mas que tem a ver com o código que eu fiz. Portanto também não vale a pena. Ela está por mim mais de lado. E mais está centrada. Eu acho que está com o eixo invertido. Eu acho que por do X no Y. E Y no X. Acho que é isso. Mas pronto. Mas eu também não tenho condições. Porque eu tenho um saco de que é que eu. Que já me lembro. Qual é que é. E que faz umas compensações no Z. Porque esta máquina. É completamente diferente destas. Porque imagina. Aquela média é o máximo. Não é o mínimo. Portanto. E para chegar ao mínimo. É tipo interpelada. E se vai mudando. Com a atenção das correias. Pronto. É isso. Mas está a funcionar. Já está a imprimir. Portanto. Enquanto isto imprime. Ali o meu amigo. Oscar Piruetas. Eu tenho que chegar mais perto. Para vocês verem. A qualidade. Deste garrafão. Que é um garrafão da pinga. Tenho aqui umas marcas. Uma textura. É o garrafão da pinga. E este garrafão da pinga. Imprime fixe. Imprime branco. E é pet também. Portanto. Agora o que é que temos de fazer. Temos de ligar aqui. A pistoleta. Que eu ainda poderia dar a luz abaixo. O cameraman. Isso não foca. Ah. Há um problema aqui. Houston. We have a problem. Está a desligar. Espera aí. Vou ligar isto. Dê-me só um minuto. Não. Não vale a pena. Eu desligo a máquina com o céu. E agora é puto de crime. Como diz o nosso amigo. José Ezeca Maria. Isto devia estar um bocadinho mais personalizado. Mas não há problema. Porque ali o nosso amigo. Não sabe encher garrafas. não há problema. Não há problema. Por este aqui vou tirar um bocadinho as manchas de cima, porque a gente consegue vir mais cá em cima, um bocadinho. Vou tentar alisar aqui a parte de baixo, e agora precisamos da nossa caneta para ajudar um bocadinho aqui a festa, agora vou-vos só mostrar aí mais de perto, ele ficou assim com umas maminhas, mas está bom, porque é, mas vou-vos mostrar aqui de perto que ele já não tem mamas, já está limpo, já não tem textura, está um bocadinho suja a garrafa, mas pronto, ainda é por aí, vocês deviam de lavar as garrafas, como podem ver eu não lavo, coisas da vida, agora vou só fazer aqui o nosso risco, está feito, podem esvaziar a garrafa, cheira mal todos os dias porque isto tinha vinho, e eu não lavei, ainda por cima fiquei com uma cheia de vinho, que é top. E agora, como eu já vos disse, isto corta-se melhor ao contrário, portanto o que é que vou fazer, vou cortar assim um bocadinho, sem olhar assim, ah oi não é, e depois corto quando já tem muito bem fundo, está para ver, portanto eu vou mais de perto para vos mostrar. Vamos ver se eu vos consigo mostrar isto. A minha técnica é, metem a pedora pela parte de baixo, ok? E agora conseguem ver ali a linha e cortar, ok? Tentem cortar-se uma só vez, que é para não se ver, para não ganhar aquelas serrilhas, porque aquilo é um problema. Pronto, ah está, aqui. E agora de perto, ao contrário, daqui para lá, vou fazer, vou tentar mostrar isto ao mesmo tempo que estou a cortar, vou tentar fazer aqui uma pequena fita, pronto, já está. E agora, para a minha experiência diz-me, que eu esta garrafa tenho que cortar com 7 milímetros, em vez de ser com 8. Portanto, vou usar o cortador de 7, se calhar agora melhor aquela, não? Calma, 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 houve aqui um problema técnico. O que é? Bem, eu vou precisar de um alicate, que aquilo está a fazer um bocadinho de força. Para aquilo, ok. Porque esta garrafa é um bocadinho mais dura do que a outra, é mais grossa, não é? Portanto, custa mais um bocadinho. E está a acontecer aqui uma coisa, que é o costume, que é, para iniciar é sempre difícil. Não sei se vocês conseguem ver, mas isto é um problema. Isto aqui, este colpezinho aqui, tem que ter cuidado, ok gente? Agora vou puxar isto com calma, devagarinho ao princípio, para não acontecer o que aconteceu, que é, como eu fiz o corte, fiz um corte um bocado torto, e ele cortou de um lado e cortou do outro, e saltou fora também. E é isto que eu estava a tentar, com o risco, que não acontecesse. Portanto, vou fazer outra vez aquilo que está a fazer um bocado. O que é? Vou aproveitar este corte que está aqui, que era o que eu estava a dizer que a gente tinha que evitar. Consegues ver? Já está a ver, ok. E vou usar este pequeno golpe, para fazer então a nossa pequena guia. O que é? Ok. O que é? Já está2020. O que agora por tra manter o banter da mão, eu vou dar um corte o desleis do barro, eu vou dar um corte. Ali o António queria ver como é que se cortava e agora está ali a dar para o teto. Pois foi, eu costumo. Eu neste aqui consegui mais longe porque a parte de cima eu consegui pô-lo à direita. Agora já está mais fino. Prontos. Portanto, vamos cortar aqui. Se vocês olharem, eu aqui tenho uma estressura e aqui já tenho outra muito mais fina. Mas isto não é propriamente um problema porque agora vou tirar uma estressurazinha de mais ou menos de 30 centímetros para ser mais fácil de passar ali no processo. Portanto, agora vou parar lá e vou tentar mostrar-vos o processo ao contrário. Enquanto isso, não sei se dá para ver, mas posso fazer aqui um zoomzinho, aqui é a nossa impressão. E mesmo com todas as contrariedades, não sei se consegues ver melhor, mas já temos ali um marquinho a sair. Vai, vai, vai ali porque a martela é objetiva. Enquanto isso, eu vou desligar aqui o meu portátil. Já não está aqui a fazer nada. Ok. Vou arranjar aqui espaço. Ah, já estás a mostrar. O nosso marquinho está ali a sair impecável, estão lá vendo? E este filamento, pessoal, gosta de ser desumificado. Ou seja, convém tirar-lhe umidade porque ele tem a tendência para absorver bastante umidade. Portanto, agora vou desligar aqui. Este filamento é tão duro que eu até tenho dificuldade em cortar-lhe a tesoura. Porquê? Porque eu estava dizendo um bocado, eu acho que isto são dois plásticos. Um para a parte exterior e outro para a parte interior. E foi por isso que eu tive que cortar mais fino, ter-lhe um milímetro de altura. Estes cortadores não cortam exatamente ao milímetro porque eles variam ligeiramente. Ok? E tem a ver com folgas do processo. O problema não é ele cortar 7.1 ou 7.2. O problema é ele cortar 7.1 num sítio e 7.2 noutro. Portanto, desde que o corteiro do corte sempre igual, não será um problema. O problema é ele variar. Portanto, eu acho que já está bom. Vou fazer aqui um mico. sal do seja. Ok. Está aqui o nosso, a nossa ponta fininha, não é? Agora vou fazer aqui o nosso print para ele começar a aquecer o bico, que está frio. Ok? Se vocês repararem na minha máquina, eu tenho dois bicos, portanto consigo fazer dois filamentos ao mesmo tempo. Ou seja, passo duas vezes. Ah! Há muita gente que usa aqui direito, ou seja, vai puxando e vai esturdindo. Eu não gosto muito desse esquema porque a minha experiência diz-me que não corta tão certinho. Quem sabe? Ou seja, a variação aumenta. Eu com a mão consigo cortar melhor. Portanto, eu corto sempre à mão tudo e depois meto os filamentos ao mesmo tempo e depois os churros ao mesmo tempo. E assim, imaginem, 40 minutos, que é mais ou menos o tempo que demora um garrafão, eu consigo ter dois. Ou seja, que dá para imprimir um benshi. Dois garrafões é capaz de imprimir um benshi. Mais um bocado. Não é? É para isso. Estás-te a rir o quê? Nada. Para terem uma ideia, eu imprimi agora, lá em casa, aquela cena para um gajo prender as coisas à parede, que é exagonal. Sabe o quê? Os hexagnos? Sim, os hexagnos. Não, não. Mas há umas cenas específicas para um gajo prender, tipo com... tipo de bagbord, mas com uns agnos, com um gajo de saca da net. Sim. Eu tive a imprimir aquilo para pôr no meu bagbord e gastei 38 garrafões. Portanto, tenho a ver, está muito trabalho. Estão a ver o filme? Só porque eu queria dizer ao pessoal da comunidade, pede-te o print, que tinha feito aquilo que tinha reciclado e fiz. Em que fiz as peças brancas com um garrafão de vinhaça e eu fundo com um garrafão transparente. Hã? Não, é um tio meu. Tenho um tio meu que é o meu... Que é o meu... Eu vou falar sobre esse meu tio. Esse meu tio é um grande orgulho meu, que é o gaste da net. Ele é o seu Joaquim Brandão. Que, coitado, foi ele que fez parte daquilo que eu sou hoje. Aqueles gaste que estava comigo, me dava assim os que achassem de vez em quando. Um educador, não é? E é ele que é o meu dealer de garrafões. Percebem? Que ele guarda as garrafões todas e depois dá-me ó. Sabe bem o que aconteceu? Eu sei o que aconteceu. Sabe o que aconteceu, Tiago? Faz alguma ideia do que aconteceu na minha máquina? Que ela caiu? Eu vou explicar o que aconteceu. Eu tenho um Start PQ Code que faz ligar os ventiladores dos drivers. Como eu perdi o perfil, não pude o Start PQ Code que ele ligar os drives. O que é que aconteceu? O driver do dia que é seu, e a máquina fez Thermal Handle-Ai. E fez assim, olha. E está aqui. Mas pronto, o objetivo está cumprido, pessoal. E é, melhor. Se eu puder dar o que acontecer, é bom. O problema não é a máquina, o problema é o utilizador. Pessoal, isto é outra regra, pessoal. Não importa a máquina. Uma caca é a mais importante. Ora bem, deixem-me só para isto estudar que eu já vos mostro o barco. E agora é tempo de pôr no outro. E já está quente, porque eu já me queimei. Portanto, está bom. Na nossa escola, só tenham cuidado. Não é que sejam queimaduras de 100 graus, mas... Esta fase não há grande cena a fazer. Por ali uma ocada naquele orificio. E puxar... Este filamento acontece isto muitas vezes. Porquê? Porque ele tem pequenas imperfeições. Eu puxei com muita força. E ele rebentou pela extensão. Eu estou a tentar puxar isto. Tente tapar a câmara. Parece fácil, mas não é muito fácil. Como vocês veem, este filamento já é mais difícil de puxar. Isto não parece que não faz força nenhuma, mas faz muita força. Isto ainda é bastante puxado. Isto ainda é bastante puxado. Está a puxar. Está a puxar. Agora vou só cortar aqui o estidente. Pois, e cortei demais. Ele vai escapar, não é? Pode, pronto. Deixa eu escapar. Agora eu vou só cortar aqui o estente. Não está fácil. Enquanto isto, vamos mostrar o que ele imprimiu do barco. Se calhar vou pôr já outra a fazer, que eu quero ter um barco para mostrar ao Elias, então ele depois diz que eu não tenho nada. Mas podem ver... Não saiu grande coisa, mas o que saiu, é? É quase um barco. O que saiu... Pois, obrigaste-me. O que saiu, o que saiu bem, está vendo? Perfeitamente... Está impresso, está bom, mas não está... Na minha história, isso não acontecia. O que para não? Está a ser para fundo o ventilador? Este gajo... Não tem ventilador sequer. Vamos lá pôr isto a funcionar direito. Enquanto o Pedro... O Pedro não vem? Já está a minha parte, já está quase feita. Quase! Quase! Estou há seis horas! Não, estou há três. Estão só mais línguas aqui, Pedro. Não sei como é que te colhidas com esta espumalha. Sinceramente. Não sei como é que te colhidas com esta espumalha. É isso, meninos. Mas basicamente, imagina. Aquilo que eu gostaria de mostrar aqui foi. Assim, eu recapitulando. Estas máquinas são mais difíceis de montar que o que parecem. Ok? Isso é verídico. Mas depois para vocês conseguirem, para saber como é que funciona o sistema, é facilmente replicável. Só que é difícil explicar às pessoas, principalmente online, como é que se faz. Portanto, aquilo que eu aconselho é o seguinte. Eu, lá no Porto, vou começar a fazer uns shows antelos, lá nos makerspaces do Porto. E aconselho depois das pessoas a irem lá e a fazerem isto em todos os sítios. Para a gente passar um bocado a palavra. E começar-se a arranjar métodos mais gerais, não é? Porque este é o meu método, não tem que ser o vosso. Pronto. E é um bocado isto. Vocês podem ver que ela imprima. Daqui a cada vou para isto imprimir. Se dá para deixar ficarem ao fim mesmo de ver um barco minimamente interessante. Mas sim. Pá, finalmente é perfeitamente utilizável. Que eu tenho a vista até agora. Eu não tenho visto grande detiração com o tempo. Embora só tenho peças com um ano, mais ou menos, não é? Portanto, é isso. Acho que, pá, incentiva toda a gente a criar máquinas destas, a experimentar. Ah pá, ia ver, ia experimentar. Claro, aquilo que eu vos digo é. Não faço a lista é pensar como fazer filamento de futebol gratuito. Porque não há nada mais caro que ao vosso tempo. É isso. Mas pronto, queres entrar? Para mim, para o meu senhor. Obrigado, obrigado. Olha, repare, está tudo certo. Eu vou aproveitar, vou falar aqui um pouco mais perto e que eu não dei microfone. Agarra também. Quer para as pessoas me poderem acompanhar. Olha uma coisa. Está aqui muita gente a acompanhar-nos no 3D PrintTuber. Sim. Os vistos senão não te conhecem. Ah é? A sério? Os vistos senão não te conhecem. Estão a perguntar também onde é que podem acompanhar este projeto que aqui está. Ok. Assim, eu cá em Portugal, para tentar vencer um bocado, criei um grupo do Facebook, que ainda está assim um bocado moribundo, mas está lá, pronto. Engajando basicamente só uns recursos, mais ou menos, e damos umas ideias. Porque isto é o que eu digo. Eu fiz assim, ou seja, não tenho que fazer assim. Desde que funciona, está tudo bem. Portanto, aquilo que eu vos digo é. Eu estou-vos a ensinar a melhor maneira, só para tentar poupar tempo às pessoas, para poderem sofrer mais e, pronto, sofrerem menos. Que é o Pet to Print. Ok. Quem deu esse nome foi o Chate GPT. Ok. E eu gostei do nome. E o pessoal pode lá acompanhar este projeto? Perfeitamente. É um fórum português, portanto virado para nós, em que a ideia é mais um show on tell. Ou seja, a gente, por exemplo, diz assim, olha, este fim de semana, como agora aconteceu, vou estar na freixeira. Vou tentar fazer uns vídeos, para o pessoal poder ver. Mas a ideia é que o pessoal que quiser ver, vire cá ver. Porque uma coisa é que a gente está no vídeo e eu quero que vocês virem cá ver mesmo. E ver isto a funcionar. É muito diferente. E eu consigo-vos dar muito mais inputs do que os que consigo dar por vídeo. Ok. Muito bem. Portanto, é mais nesse sentido. Aquilo que eu estava a transposar é vindo ter connosco, neste caso estou a fazer isto mais no Porto, mas, pá, venham e depois passem a palavra nos vossos sítios de ação. Porque eu estou a ver que há muitas escolas aderirem a isto. Porque elas têm duas coisas, que é, têm o material e têm os miúdos com o tempo disponível para aprenderem manualidades, que é uma coisa que os miúdos ainda não têm e é importante. Aprendem a pegar uma tesoura em condições, pegar no x-acto com segurança. E isto é o ideal para eles, porque eles conseguem fazer ferramenta para eles, que é algo que seja gratuito, não é? E depois conseguem utilizá-lo nas impressoras da própria escola. Olha, eu próprio tenho aqui algumas questões sobre este projeto. Eu nunca fiz nenhuma atenção. Eu sei que não. Eu já estou farto de chatear, mas tu não queres falar. Eu nunca fiz nenhum. Mas acompanho e sei como é que funciona o projeto. E agora tenho algumas questões sobre o mesmo. Posso perguntar? Isto é assim. Sabes que eu sou do gajo que gosta das coisas logo à bruta, depois à bruta. A minha questão é só uma. Tu tens aqui um atende normalíssimo. Este foi feito por mim, mas sim. E ainda por cima foi feito por ti. Sim, à mão. Na máquina de furar. De vertical. Pegando um bocado de alumínio e fiz. A minha questão é, se nós tivermos aqui algo diferente, se isto consegue ser mais rápido? Consegue. Consegue? Consegue. Eu acho que até imagina. Uma das cenas que eu gostava de experimentar era arranjar um nozzle mais comprido. Um vulcano. Isto é vulcano. Isto é normal. É normal. Mas mais comprido no sentido em que eu queria fazer um cone mais comprido para eu poder diminuir os stress de aquecimento. Porque imagina como é que isto aquece. Isto aquece pela área. A área encosta e ao encostar começa a contrair e ganha a forma do bico. Eu já mostrei isto das pessoas, mas isto no fundo é um tubo. É oco. Exatamente. Sim, 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 sim. Pronto. Estas máquinas são-vos. Porque isto fecha-se exatamente ali. Sim. O que ele está a fazer aqui é dobrar isto num tubinho. Tipo uma palhinha. aberta. Aperta. Porque ele não derrete exatamente o filamento. O filamento entra no modo plástico. Ou seja, ele plastifica e modifica a shape, não é? A parte mais importante é o corte. O corte é que tem que ser sempre igual. Ok. Porque se o corte variar, tu vais ter variações de flor no meio da impressão. Exatamente, sim. Lógico, lógico. Ou seja, quanto mais preciso for a tirinha... Melhor. Não é preciso ser sete milímetros específicos. É preciso que tu cortes 20 carrafões, exatamente todos, em mesma medida. E que não haja variações no meu esquema. Se for sete e dois milímetros não há problema. Desde que esteja sempre sete milímetros. 7.2. Exatamente. Portanto, é mais isso. Mesmo os meus cortadores. Eles estão afinados, não é? Mal. Pronto. Mas eu fiz um fecheiro Fusion em que havia um cortador já na comunidade que... Pai, era uma membro. Tinhas que imprimir cada um. Depois cada um tinha que ir lá duas moedas. Depois tinha que ir lá duas moedas. Tinhas que captar quatro parafusos sempre que querias, não é? Eu então fiz um. Só tenho que chegar aqui as moedas que são fixas. Troca-se. E a única coisa que leve é dois parafusos, duas porcas e dois rolamentos. Já o outro loava. Ok. Estão a dizer? Mas é exatamente igual. O desenho é exatamente o mesmo. Eu não mudei de desenho, não mudei nada. Eu só cheguei lá, fui, re-adaptei tudo, desenhei de novo, porque o outro STL tínhamos. E fiz esta versão. Ah pá, quem gosta, quem não gosta é com tudo, não é? Já sabes como é que é. Mas eu acho que funciona bem. E nas escolas nós tentamos não usar facas, ou seja, não usar x-atos. Poderes pôr uns x-atos a cortar, na boa, não é? Porquê? Porque é mais perigoso. Você diz-me uma coisa, aqui a entrada do nozzle, em cima de direcionado, é ligeiramente mais braço. Isto é como? És tu que furaste aqui o bloco? Foi o que furei. Eu furei e fiz, imagina, furei com um furo 5,5, depois passei um... Olha lá faz um buradinho porque isto está um bocado flexível. Ok. Fiz um buraco. Fiz um buraco. E depois dei que a rosca o nozzle lá dentro? Rosquei o nozzle no M6. Ok. Ou seja, fiz o 5,5, abri a rosca para M6, meti o nozzle. O nozzle é que é truque. O que é? É um furo de 1.6. Talvez tu já explicaste isto e eu não estava a acompanhar. Sim, mas não é problema. Mas é um furo de 1.6 em que eu depois uso aquelas fresas que o pessoal usa para maquinar PCBs, que é tipo uma agulha, não sei se já viste, assim uma cena cónica. Não vi, não sei. Mas é tipo, imagina uma broca que é cónica. Ok. E eu pego naquela broca e abro cónico na entrada para ajudar. Ou seja, a entrada que está aqui é cónica. É. Exatamente. Ok. E depois acaba em 1.6. Ok. Aqui é onde enrosca o nozzle. Mais ou menos. Pronto. Ok. Não, não, não. Estás a perceber. O próprio nozzle, eu faço isso no nozzle. Ah, no próprio nozzle. Vai tudo? Vou ao nozzle. Vai o bloco, vai no nozzle ou vai tudo? Sim, não, porque eu faço isso no nozzle, não faço no bloco. Ah, só no nozzle. Eu pego no nozzle, abro o furo e depois pego nessa cónica e vou lá. Ah, eu estava a pensar que o cónico já tocava aqui no voo. Não, não. Podia tocar. Fazeste tudo cónica. Podia fazer, sim. Imagina. Aí deu um bocado a isso. É isso que eles fazem na comunidade. Imagina, eles lá usam o autent da Ender mesmo e pegam numa broca daquelas de vários dentes. Aquelas que vão até de 7 a 12 milímetros ou de 7 a 18. Aquelas bocas cónicas para furar chapa. Sim, lógico. Sim. E eles passam aquilo. Só que depois o que é? É muito longe. E também está a rasca para conseguir acertar com o... Com o filamento. Não sei-te. O filamento não. Neste caso nem é o filamento. Pois sim. A tira. A tira, sim. E o que aconteceu? Viu, viu, viu. Diz-te, diz-te. Me balei um caralho. E eu disse assim. E pá, não sabes o que é? É que eu tenho um que é que eu de específico para ligar o ventilador dos blowers dos drivers. Não ligou. E como eu não tenho o start que acolhe. Porque nesse ano é que eu estava lá em casa. Não está aqui na máquina. Não ligaram que é seu. A máquina parou. Foi? Parou. Parou em direto. Sim. Caiu. Pum. É que esta máquina não para. Esta máquina cai. Não sei. Tipo. Faz assim. Mas depois já para imprimir outro. Código certo. Que eu sei que eu sei pôr lá o código. Só não me lembrei. A ver. Eu não me lembrei. Eu não me esqueci. Não. Não. Estes aqui o mais a sério. Não. Estes aqui o mais a sério. Não. Não vamos falar a impressora. Isto imprimo a temperatura. A 265 ou 270. Não sei o que é que é que imprimi. É que este material imprimo. Por exemplo, eu estou imprimi este material a 280. Imprimi isto a 280. Aí nessa máquina. Sim. Ok. Esta máquina tem 20 capas de aceração. Pronto. Ok. Tens um All Metal pronto para tudo. Sempre teve. Esta máquina de origem já vinha com All Metal em 2013. Pronto. Está pronto para tudo e mais alguma coisa. Está. É como a outra. Ok. Estou farto de fazer ligação a isso. A culpa não é minha. O gajo é que é muito bom. Eu fiquei na cabeça de um gajo. Mas pronto. É isso. Acho que já está mais ou menos explicado. A única parte que faltou explicar. Que eu não estou esquecendo. Era como é que une os filamentos. Realmente é difícil. É a parte mais crítica. Muito bem. Muito bem. É a parte mais crítica. Sim. Foi eu que desenvolvi. À mão. Com uma broca e com uma máquina de furar. Não é propriamente high tech. É low tech. É que tens de carregar máquinas. Sim. Mas a ideia é qual é que é. Imagina. Sabes o que aconteceu aí? Eu explico-te. Tu iam na Alcat e mandei a martelada? Não. Não foste. O que aconteceu aí? Fui a Queen para mim isso com pouco flow. Ah. Ok. Percebes? Porque isto mega transparente nem consegues perceber que falta flow. É na bocado dê-lhe um toque. Já lhe parti a máquina. Isto é muito flexível. O filamento. Já lhe parti a máquina. Espera. Vê se consegues partir isto. Não. Eu sei. Está aí. É mais duro que peta. Escuta. Só o peso que aqui está. Bom. Também tens aqui. Tem os elementos. Mas não. Faz força. Sim. Já percebi que não o parti. Já percebi que não o parti. Não. Esquece. Isto é duro. É muito mais duro que peta. Talvez tão duro que um PLA assim de olhómetro. Estou a falar de olhómetro aqui. E aguenta por exemplo 180 graus pacífico. Está realmente. Está aqui um filamento. Está aqui uma peça do carácio. Não. Está bem pressa. O gajo não conseguiu imprimir o Benji. Mas tem aqui uma peça. E falei olha foi uma peça nesta mais. Está aqui. Está de parabéns. Com 20 capas da separação. Está aqui uma peça. E o input cheio por martelada. Porque eu não liguei aqui. Realmente esta peça aparenta ter uma rigidez. Não. Esta aqui tem divisão. Esta aqui tem divisão. Porque são mais fracas. Tem duas garrafas diferentes. Realmente isto aqui apresenta uma... Não. Assim. Do ponto de vista técnico pessoal. Este filamento parece que não. Mas é muito duro. Já observaste estas peças Tiago? O Tiago conhece? O Tiago fez uma máquina destas. Fez uma máquina destas? Fez. Isto foi assim pessoal. Isto sempre foi muito engraçado. Olha. Nem eu. Nem eu. Nem o Tiago. Quando andamos para isto. Andamos isto para isto ao mesmo tempo. Foi o mesmo sítio. O Tiago estava lá com a Mausa. Eu estava lá no FAB lá. Como orientador. Lá da... Do... Do... Do evento. Não sei porque eles acham que eu tenho que ser orientador. Eu não oriento-se nada. Eu só desoriento. Mas pronto. Estudando de quê? Fui para lá como orientador e vimos um professor lá. Coloca-se assim? Sim. Podes pôr assim. E agora é só apertar aqui e apertar ali. Pronto. Isto tem que estar sempre em atenção. Mas pronto. Estou para lá um professor com uma máquina destas já montada. Mas não estava a funcionar. Porque eu não me tinha conseguido para aquilo funcionar. Estava só a fazer uns testes e tal. E eu estava ali muito no início. E eu vi aquilo. E pensei com uma espécie. Olha este caralho. Desculpa lá. Desculpa lá. Desculpa lá. E eu disse. Olha este gajo. Olha este gajo. Que naívo. Foi o que eu pensei. Isto nunca mais vai sair daqui nada. Ó pá. Não é que passar de quê? É uma hora. Ele saca lá um filamento. E saca-me um bench. Com categoria. E eu olhei para aquilo. Até ficaste pálido. Que saia a cabeça e diga. Eu sou o mesmo girabásio. O bench não sacou ele. Ah não foi contigo? O bench foi o eu. Por que saquei. Pronto. Ok. Mas não sacou uma peça qualquer que eu vi. E fiquei completamente maravilhado. Porque aquilo estava mal. Mas estava muito melhor do que eu imaginei que algo mais fosse. O mal ficou. Não, não. Mas ficou bem. E eu vi aquilo. E disse assim. Apai. Eu sou o mesmo girabásio. E ele também passou uma coisa ali. O Elias. Porque nem eu nem ele a quitávamos daquilo. O que é certo. É que nós vamos lá dois dias. Olhar para a máquina. Entretanto. Daqui estamos a máquina. E ficaste encantado com ela. Tentou-se filamento para casa. Para experimentar e tal. Para ver. E ficaste encantado. E cheguei a casa e montei uma. Olha. Então vou-te fazer uma pergunta aqui. Foi esta. Fiz. Fiz ao Márcio. Ah. Diz lá então. Já conheces o site. Quemfaz.pt? Quemfaz.pt? Conhece. Por acaso já conheço. Conheço. Acho sim. Para quem não conhece vamos passar aqui. Vamos lá. Acho que conheço. Quemfaz.pt é uma plataforma portuguesa. Que nos permite encontrar profissionais. E avistas nas mais... Este rapaz é impecado. É encansado. Por exemplo selecionarmos a categoria de impressão 3D. Espetacular. E filtrarmos por FDM. Podemos ver ao lado esquerdo quem trabalha com FDM. Ou então navegar pelo mapa e escolher o profissional mais esperto de nós. Desenvolvimos. Ao carregarmos no perfil podemos descobrir mais detalhes sobre os serviços prestados, fotografias de trabalho já realizados e avaliações. Uma curiosidade da plataforma é que permite enviar diretamente para o técnico escolhido um pedido de proposta do projeto e é aqui que vocês devem especificar detalhes do vosso projeto, submetê-lo e caso o técnico tenha interesse irão receber uma resposta. Quemfaz.pt encontra quem faz. Não é melhor. E vi o caixa a sair e fui lá para tirar a porta. E as coisas para mim... Desculpa. Eu estava aqui na conversa já. Desculpa, não é por mal. Mas pronto. Estava eu a dizer que... Olha, quemfaz.pt é tal. Quemfaz.pt é tal. Eu também estou lá. Não sabia mas ele pôs-me lá manualmente e depois só uma... Ok. Depois disse-me... Eu nunca vi. E vi passado tipo um ano. Depois vi lá a conversa. Veio lá de ver o que me tinha posto. Porque ele também faz parte da página do Movie Make Maker. Ele é um dos administradores. Administradores não. É moderador. Sim. Mas pronto. Mas isto para dizer o quê? Só assim... Rapidamente aquilo que eu digo às pessoas é... Ninguém vai fazer isto para poupar dinheiro em filamento. Para? Para poupar dinheiro. Mas isto é interessante, por exemplo, para uma escola. Miúdos querem fazer filamento para fazer coisas diferentes. Arranjam facilmente o material. Precisam de praticar a manualidade. Ou seja, precisam de aprender a pegar uma tesoura em condições. De cortar com um afinco. Pegar no x-ato. Estás a ver? Ok. Eu acho que isto é o ideal. Imagina. Para um miúdo de 10 anos, 9 anos. Que já tem alguma ciência manual e que ainda está a aprender. É interessantíssimo fazer... Para ganhar gostos. Sim. Num grupo de robótica. Fazer isto. E é esse o meu drive. Percebe-se. Eu vou imprimindo. Vou fazendo muito filamento. Mas é um bocado gostoso. Porque eu não tenho tanto tempo, não é? O tempo é a cena mais precisa que eu tenho. Ok. Portanto, eu trocava facilmente filamento por tempo. Mas depois às vezes faço também para minimizar um bocado a comunidade. Para mostrar às pessoas o que é que pode fazer. Porque eu acho que é importante nós formos estas novas gerações com uma consciência mais de... Eu tenho aqui mais questões. Diz lá. Diz lá. Eu tenho aqui mais questões. O pessoal não te está ouvindo. Aqui tu tens a parte da refrigeração do filamento. Faz todo o sentido. Aqui é a refrigeração do hotel. Não é preciso. Está sempre numa temperatura específica. Eu não quero que ele refesse. Mas, por exemplo, numa impressão 3D, numa impressão 3D, nós temos de ter aqui arrefecimento. Temos de ter arrefecimento na parte fria. Na parte fria. Porque estás a puxar para a frente e para trás. Eu aqui não estou a fazer esse movimento. É sempre para o mesmo sítio. Ah, ok, ok, ok. Já percebi. Aqui é que tu não queres saber de mais nada. Tu queres aquilo e mais nada, não é? Tu queres aquilo a derreter a cada hora da temperatura e siga. Então, exemplo. Eu pudeste ventilar deste lado. Mais para a frente. Porque ele estava a me influenciar na temperatura daqui. Nem sequer tens parte fria. Espera aí que não tens nada. Pois não precisas de nada. Exatamente. Pois é isso. Basicamente é isso. Estava-me aqui a fazer confusão. Não, não. Problema nenhum. Eu vou observando e fazendo. O que é que estás aqui, não é? Eu acho que não há boas nem más perguntas. Exatamente. Há boas respostas e más respostas. Agora, as perguntas são sempre perguntas. São sempre interessantes. Porque mesmo que seja uma pergunta um bocado idiota porque não estás a ver alguma coisa que lhe dá a ouvir. Claro, claro, claro. Outros poderão ter mesmo mais dificuldade. Exatamente, exatamente. Portanto, eu acho que há perguntas não há mais. Há nem más respostas. A gente olha para ali e diz assim. Mas o que é que se passa aqui, não é? Sim, mas aquilo que eu ia dizer é o seguinte. Imagina. O pessoal acha que isto vai imprimir mal, que vai ter mau aspecto. Eu digo que não. Eu digo que é mais culpa do macaco, do juruásio que está à frente da máquina. O juruásio. O pá, sim, não é? Eu normalmente, as pessoas acham que eu sou muito... É engraçado isto. As pessoas acham que eu sou muito inteligente. Estão muito errados. Eu sou um gajo, tipo, sou learner. Tenho que fazer um esforço muito grande para aprender. E meto muitos erros, não é? Também temos que meter. Claro. E então tenho um perfeito e digo, ah, o macaco. Sou eu, não é? O juruásio. O juruásio. Sim, o juruásio. O juruásio é um gajo que tocava os listos. Caraca, tanto faz sentido. Mas sim, mas a minha ideia e o meu drive é pôr mais pessoas a fazer isto. Ok. Se forem escolas, melhor. Se não forem, também está tudo bem. E a ideia é mais fazer o show on tell. Ou seja, mostrar mais e tentar fazer encontros makers para a gente mostrar isto. Para outros fazerem, se quiserem. Claro, exatamente. Porque há coisas aqui que não são triviais e não são fáceis de explicar. Ok. Sobre-as aqui comigo. É fácil. Mostra que tu vês. Por exemplo, o que eu estava a fazer um bocado, o que é? Afiar aqui o nosso rolamento. Estes rolamentos têm que ser afiados. Ok. Estes rolamentos nós põem na Ender, nas rodinhas. Ok. Muito bem. Portanto, a gente tira dali. Eu arranjei aqui uma porca. Pus um parafuso. Só pôs o caderno no sítio. E depois afiei com o rebobador. Muito bem. Topíssimo. Pronto. Isto é a parte mais difícil. Porque na câmara não consigo mostrar-me isto. Não consigo mostrar às pessoas o que é que está afiado. O que é que está aí. Como é que passam o dia e se sentem, não é? Não dá. Portanto, é aquilo que eu diga aí. É isso. É fazer shows ante eles e as pessoas aparecerem. Ok. Muito bem. Portanto, é isso só. Estamos de acordo. Acho que está tudo dito. Olha, acho que vamos começar. Queres ir assistir um bocadinho lá em baixo? Vamos lá, vou contigo. Vamos lá, vamos lá. Acho que vamos começar a dar agora a laranja. Só pegar aqui o microfone. A gente lá em baixo tem outros microfones. Mas queres que o deixaste cá? Podes deixar. É indiferente. Podes deixar. Vou te desligar então. Podes desligar.